Música Primeiramente, boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Com muita alegria que a gente traz as transmasculinidades para dentro da casa, a casa que é nossa e que a gente, enquanto transmasculinidade, precisa ocupar. A gente tem, ao longo do tempo, de alguns anos, a Liga Transmasculina tem trago principalmente nas pautas de saúde, com articulações, com movimentos, com organizações, instituições. Então, só foi mais ou menos para falar do evento. Mas agora, vamos lá. Eu sou Gabi Van, estou como assessor parlamentar da deputada estadual da Nibalbe. Também sou presidente da Liga Transmasculina, João W. Nery. Partico de algumas articulações, como eu falo que estou puxador da Marcha Trans Travesti Rio de Janeiro, que é um bloco, e quando eu falo de bloco, porque a gente ainda está no ritmo de carnaval, mas é um bloco de vida e que traz muita esperança e alegria a gente se encontrar com os nossos pares. E eu, enquanto mandata, é muito importante a reflexão, quando eu trouxe o tema para a Dani, o quanto é importante a gente estar falando sobre saúde transmasculina, que normalmente as transmasculinidades aqui presentes sabem, quando a gente vai nos espaços, nossos corpos não são falados, e hoje nós temos pessoas aqui que fazem dos nossos corpos a visibilidade dentro dessas instituições, dentro dessas falas, dentro dessas pautas. Então, foi desde o início uma preocupação muito grande, quando a Dani entrou nessa casa, e ao perguntar e trazer o Léo junto, Léo junto para algumas conversas, como que seria a inserção de saúde, de fato, para as transmasculinidades. Então, através disso vieram várias propostas, inclusive de GTs intersetoriais, com o Ministério Público, Defensoria Pública, Rio sem LGBTfobia, com a própria Prefeitura, junto com as sedes, com a sociedade civil, com o movimento social organizado, e dentro de outras instituições, como está aqui a Márcia, a do UPE, tem outras pessoas de outras instituições, não vou esquecer o nome de todo mundo, é melhor não falar. Então, a nossa preocupação, de fato, era colocar esses corpos à visibilidade do que, de fato, a gente veio fazer, que é sobre saúde transmasculina. A gente veio discutir isso, e cada um dentro dos seus setores, e a gente, enquanto sociedade, eu tenho visto aqui alguns transmasculinos que não estão inseridos ali na organização, mas que isso sirva para a gente semear e estar em outros espaços, falando sobre a importância de tudo que vai ser falado, dentro das ações, dentro da penitenciária, das ações de entrada no CERN, no UPE, enfim, no IED, e para a gente também, juntas, juntas e juntes, eu vou falar de um jeito muito carinhoso, mas de a gente saber articular, de fato, e negociar os nossos corpos, de que maneira nós estamos negociando os nossos corpos nos territórios que a gente atua. Hoje temos pessoas de Kissamana aqui, eu acho que é Kissamana, né, amigo? É pior ainda. Mais longe ainda, quer dizer. Mas temos aqui representatividade de Itaperuna, de Campos, aí ele com o Rodal, o Rafa, de... É Rafa, né? É Rafael? É. Sabia. É melhor não falar o nome, inclusive. Mas é isso, a gente traz representatividade de outros lugares, sem ser aqui do centro, né, para a gente também estar discutindo sobre o que está acontecendo, que esses atendimentos, essa saúde transmasculina, de fato, não chega nesses lugares. Bom, eu já dei minha abertura, agora eu vou passar para o Giovanni, Aaron Giovanni, que ele é o vice-presidente da Liga Transmasculina. Esse evento, ele foi articulado e pensado não só à Liga, mas junto com várias conversas com o Ibrat, que é tanto o Dá, quanto o Francisco, quanto ali o Guilherme. Então, não fala sobre o evento da Liga, mas sim sobre dar visibilidade aos nossos corpos, corpos transmasculinos, pessoas não binárias. Bom, e é isso. Bora, cara. Trabalhar um pouquinho. Boa tarde, gente. Eu sou o Aaron Giovanni Oliveira, sou vice-presidente, estou, né, vice-presidente da Liga Transmasculina João W. Neri, sou cientista social, sou goiano, sou do signo de virgem também, estou fazendo mestrado, isso é bem legal, e também trabalho no Instituto Marielle Franco, como assistente de projetos, que são coisas, assim, grandes, e eu acho que, para mim, é muito grande, né, tendo toda a trajetória que eu tive, mas acho legal falar que dá outra perspectiva de onde a gente pode estar alcançando também o espaço que a gente pode estar chegando. Eu vou conduzir, ter a honra de conduzir esse seminário, que é muito importante para a nossa comunidade, mas também para a sociedade brasileira, e eu acho que para essa casa também. Vou passar agora um pouco o panorama mais geral de como a gente pensou esse evento, trazendo algumas perspectivas importantes. A gente vai começar com uma primeira mesa que vai trazer um panorama mais geral, assim, do que o Estado está fazendo, o que reserva para nossos corpos sobre saúde. Então, a gente vai estar ouvindo pessoas nesse sentido. Depois a gente vai falar sobre mecanismos de acesso. Então, a gente vai começar a adentrar, de fato, no que já está sendo executado, em todos esses níveis de atenção, de saúde, então, saúde primária, secundária, terciária, nesse sentido, e o que a gente tem hoje no Estado do Rio de Janeiro sobre saúde. E, por fim, a gente vai falar sobre, enfim, o balanço da nossa comunidade. Então, a gente está trazendo essa perspectiva, mas também para ouvir, então, as pessoas que estão aqui, para ouvir a gente. Então, a gente vai fazer esse balanço para dizer que não está sendo suficiente. Então, já adiantando o que a gente vai estar, enfim, por fim, trazendo, encaminhando propostas que a gente construiu junto com o nosso movimento. Então, a gente fez uma reunião de articulação, construiu isso com a nossa comunidade para encaminhar tanto para as autoridades que estão aqui, mas também para, enfim, viabilizar para todo mundo. Eu acho que é isso. Eu estou muito nervoso. Eu não gosto dessa parada de público, entendeu? Mas eu acho que vai ser muito importante. Todo mundo que está aqui, eu esperava que tivesse mais pessoas cisgêneras e tudo mais, que tivesse mais lotado, porque é um assunto urgente e importantíssimo. E eu acho que esse tipo de seletividade também mostra em que pé a gente está enquanto sociedade. Então, acho que é isso. Vou passar para o Gabi também, porque a gente vai passar um videozinho muito maneiro para começar. É importante a gente ressaltar, quando você falou de quantidade, que a gente foi lançando esse evento para 20 pessoas. Então, a gente pensou muito em trazer lideranças transmasculinas em seus territórios, porque não adianta também encher a casa e não for de fato efetivo as propostas, encaminhamento. Então, quando a gente pensou nisso, a gente pensou também em trazer lideranças transmasculinas para estar dialogando. O que a gente vai passar agora foi um evento, pode falar que é evento? Acho que sim, da Liga, junto com a Defensoria Pública, que aconteceu um dia depois da marcha. Então, foi naquele verãozão de 60 graus. A gente conseguiu reunir ali 90 pessoas trans. e acreditem que, na verdade, só 20 delas eram daqui, da capital do Rio de Janeiro. Então, a gente está falando que a gente trouxe pessoas de todo o estado do Rio de Janeiro, desde Resende, Volta Redonda, Kissamã, porque teve gente de Kissamã, Pate dos Alferes, enfim. E a gente começou a entender e olhar nossa, que legal esse multirão, várias pessoas de fora, mas, na verdade, isso daqui é uma denúncia. Quando a gente precisa viajar quilômetros para a gente acessar um direito, é uma denúncia, não é bonito. Então, o que nós estamos fazendo para fomentar a política de fato nos nossos territórios? Mas também foi bonito para caramba. Então, queria que vocês olhassem isso com muito carinho, feito pelo Graxi, Graxi Medina, que é mexicano, está aqui, que ele também vai falar um pouco da sua experiência transmasculina na última mesa, com algumas pessoas trans que participaram, toparam essa ideia que quem me conhece sabe, eu quero mais. Então, topam a minha loucura. Então, foi uma experiência muito bonita e espero que a gente inicie e abra com esse sentimento que o que nós estamos fazendo para além do nosso território. Vamos lá, pode soltar. Eu sempre aplicava na margem, assim, calculando, vendo as coisas. Os valores e quais os documentos precisavam, indo para lá e para cá. Tentei por conta própria, um pouco assim, buscar informação, mas achei tudo muito... Muito raso, né? Muito raso e muito sem saber muito como fazer. Sem direcionamento certo, né? Porque em Teresópolis, tudo muito lento, tudo muito devagar e tudo muito difícil. O jeito é vir para a capital mesmo, para conseguir resolver as coisas. A gente sabe que documentos, né? Como fazer um aluguel, né? No banco, principalmente, eles sempre criam em pensílios, né? Ou então a pessoa parece que está lidando com um alienígena, né? Parece que não pode dar o nome ali, que você está cometendo algum crime, alguma coisa, e você só está tentando ser respeitado. É assim, é um processo muito novo para mim, né? Até um pouco tempo atrás, eu não sabia nem que isso era possível. Não sabia que existia retificação, não sabia que você podia nem fazer o processo, né? de hormonoterapia. Sim. Eu descobri esse processo através do Instagram mesmo, da ONG, né? E eu fiquei muito empolgado, porque é muito difícil a gente conseguir retificar só um processo muito complicado. O meu amigo, eu vi o processo que o meu amigo realizou, foi um processo muito extenso, a dificuldade de conseguir informações. E essa ONG facilita muito o processo, não só para mim, quanto para várias pessoas estranhas aqui. Eu sou muito grato por tudo isso, inclusive. Se torna fácil, porque tem gente por trás resolvendo para a gente, entendeu? Mas se torna mais fácil. E foi uma experiência muito boa também, porque querendo ou não, tipo assim, não teve muita profecia, acabei de chegar, já estou indo embora já com o documento, entendeu? E está sendo uma experiência muito boa para mim. Retificada, gente. O nome é morto, já foi embora, então é a melhor coisa do mundo que existe, sabe? Você se identificar com aquele nome que você sempre sonhou, sabe? Eu me sinto muito aliviada, primeiramente, porque eu acredito que agora, né, com todos os meus documentos retificados, eu vou ser mais respeitada diante da sociedade. E assim, é um sonho realizado, porque além de eu estar me retificando, a minha família está me apoiando super nessa e é algo que eu não imaginava que iria acontecer. Muitas pessoas lutaram para vocês estarem aqui hoje. É um processo muito árduo e a ONG fez assim, de uma maneira muito bonita, acolhedora. Vocês são lindos, maravilhosos. E eu acompanhei o primeiro nascimento, porque eu estava no dia que nasceu e hoje eu estou aqui, no nascimento do Tauan de novo, por isso eu estou adindo a dele. É o amor da minha vida. Muito obrigada. E assim, é muito mais fácil essa inserção social, porque na realidade é uma inserção social, né? A gente vai conseguir agora ser tratado com visibilidade do corpo ou da alma. Só usa a empatia se ir para um lugar do outro. É só isso. Só apoiar, ser feliz com as escolhas do outro. Respeitar pronomes, respeitar nomes, respeitar crenças, tudo isso. É o básico. O básico funciona. Bom, gente, é assim que a gente começa, né? Gostaram? Então, vamos dar início à primeira mesa, que é a mesa O Panorama da População... O Panorama... Desculpa, gente. Nervoso. O Panorama do Estado do Rio de Janeiro frente ao Direito Básico de Saúde para a População Transmasculina. Essa mesa a gente vai contar com a mediação de uma pessoa maravilhosa, um BOF trans, que eu tenho muita admiração, e eu vou convidar ele primeiro, né? Que é o Noa Nova, homem trans preto, bacharel em Direito, integrante da Liga Transmasculina João W. Neri, colaborador da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB RJ. Salve. Olha que lindeza. O que você não quer sentar ali? Não, que você vai mediar. É? É, eu sei que você está muito determinado, mas eu sei que a gente já vai estar lá. Isso. Isso. Aí deixa os convidados. É a cara que eu não sei... É, Gabriel. Agora eu vou convidar os nossos palestrantes, né? Então, eu vou convidar aqui o doutor Renato Lyon, Carlos Renato Alves da Silva Lyon, é farmacêutico formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre doutor em saúde coletiva pela Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz, membro do Conselho Estadual de Direitos LGBT, de 2018 a 2022, diretor do CEAP RJ, de 2018 a 2022, e atualmente desenvolve seus trabalhos na coordenação de saúde do CEAP no Instituto Fernandes Figueira da Fiocruz. Uma salva de palmas para o nosso convidado. Muito obrigado por topar. Vamos convidar também Rudá Ramos, homem transnegro, advogado antiproibicionista, graduado pela Faculdade de Direito de Campos, pós-graduado em acessibilidade, diversidade e inclusão pela Faculdade Unice, facilitador de currículos restaurativos, ativista dos direitos humanos, atuando em algumas instituições, como membro do coletivo Sustenta Cannabis, diretor da Rede Reforma, Rede Jurídica pela Reforma Política das Drogas, integrante da Comissão de Direito do Setor de Cannabis Medicinal da OAB RJ, integrante da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB Campus, coordenador do Núcleo Municipal do Fonatrans, Fórum Nacional de Travestis e Transsexuais Negros e Negras, em Campos, de Goetacazes, e coordenador do Núcleo de Raça Corietnia no Ibrat, Instituto Brasileiro de Transmasculinidades. Rensga. Bofe. Na moral, palmas, viu? Muitas palmas. Ele faz muitas coisas. Eu falo, claro, respirei depois. E agora, para finalizar, Fabiana Gama Filho, defensora do Núcleo de Sistema Penitenciário desde os anos 2000, titulada a décima DP da NUSP. Uma salva de palmas para a nossa convidada. Muito bem-vinda. E agora eu vou me retirar e passo a palavra para o Noa. Oi, gente. Boa tarde. Acho que ficou bem explícito que eu não estou muito acostumado, como o Giovanni. A gente está muito acostumado a estar nos bastidores, então, quando a gente está aqui, a gente tem um choque. Estou muito acostumado a ser bastidor do Gabi, mas agora ele já tem a Luana, então não precisa mais da gente. Mas, brincadeiras à parte, eu queria só pegar um gancho para iniciar no final do vídeo que o Grax fez, que ela fala assim, só o básico. E isso me pegou muito. Eu já tinha assistido com a Luana e com o Gabi o vídeo e fiquei muito impactado, mas, dessa vez que eu estava assistindo, o só o básico me pegou muito, porque a gente está aqui numa palestra, num seminário, que fala sobre a nossa saúde, a saúde transmasculina. E a gente só está querendo o básico. E é tão louco isso, a gente precisar de fazer esse movimento e criar um seminário e vir aqui para a gente conversar, para que tenha o básico. quando, entre aspas e muitas aspas, o normal da cisgeneridade é não precisar disso. O básico já está garantido. mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todas as dificuldades de acesso e tudo mais, o básico já está garantido. O direito à saúde é, inclusive, constitucional, mas não nos abraça. E a gente só está querendo o básico. E acho que esse, quando ela fala, o básico, se isso não pegou você, eu espero que agora pegue. Que a nossa luta, e aí você, que eu estou falando com todo carinho, pessoa cisgênera, mas a nossa luta, enquanto pessoas trans, é pelo básico, é pela existência, é pelo direito de existir, é pelo direito de ter acesso à saúde, e uma saúde de qualidade, sem passar nenhum tipo de constrangimento, sem passar nenhum tipo de fobia. E eu acho muito interessante que, quando a gente fala sobre fobia, eu, por exemplo, tenho aracnofobia, qualquer aranha, por menor que seja, por mais longe que ela estiver, se ela estiver no mesmo ambiente que eu, eu fico desesperada. E, quando a gente pensa sobre fobia, a gente pensa sobre isso. Mas, quando a gente está falando sobre LGBTfobia, sobre transfobia, não é isso. É o que dá legitimidade à outra pessoa a agir de forma em que a gente pense que a gente não pode sobreviver, que a gente não tem direito à vida, que a gente não tem direito à saúde, que a gente não tem direito à nossa existência. E a gente só quer o básico. Mas ficou um pouco pesado, não é? Começo, desculpem aí. Eu queria dar aqui, na palavra, aos nossos queridos, para dar uma breve introdução sobre vocês, e falar os primeiros minutos aí, um pouquinho. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Vocês podem ver pelo meu currículo que eu não sou nada, não tenho mestrado, não tenho doutorado, só sou uma defensora pública apaixonada, uma defensora pública do fronte. Eu não sou nem a defensora pública responsável pelo nosso núcleo de diversidade, de sexualidade e gênero. Estou aqui porque o doutor Helder testou positivo para a Covid. Enfim, tenho 50 anos, e 25 anos de defensoria pública, sendo que eu atuo no núcleo do sistema penitenciário, desde que eu entrei na defensoria pública, não tenho uma experiência tão vasta com a população transmasculina quanto eu tenho com mulheres trans. Fui defensora há muito tempo do presídio Evaristo de Moraes, que abriga a maior parcela de população trans do Rio, mas os homens trans eu atendi mais no Instituto Santo Expedito. Eu não sei se vocês querem só uma apresentação agora. Bom, eu tenho que falar um pouquinho de mim para vocês entenderem por que eu sou tão atravessada por essa causa. Eu sou esposa de uma pessoa transmasculina, o Axel, que está ali atrás. Sou uma mulher cis, pansexual. Tenho três filhos de uma relação com outra mulher. Enfim, não vou entrar muito nisso, que não tem nada a ver com a questão da transmasculinidade. Mas dois dos meus três filhos são homossexuais, então eu sou também uma mãe pela diversidade. E a minha filha é mais nova. Veio pela via da adoção, os outros por inseminação artificial. Então, é uma menina negra, uma menina preta. Então, essa causa, eu também, no meu defensorar, eu tenho sempre a preocupação de ser afetada por esses transpasses, por essas... Ai, meu Deus, me faltou a palavra agora. Mas, enfim, eu acho que está dando para entender que a gente tem recortes aí, que atravessam a nossa atuação. E, dentro de um presídio, a vulnerabilidade se torna muito mais exacerbada. Eu lembro sempre de um episódio, quando eu fecho os olhos, eu chego a lembrar do rosto desse menino trans que eu atendi no Instituto Santo Expedito. Ele estava com uma suspeita de câncer de útero. E foi pautado pelo CISREG para uma ultrassonografia abdominal total. Foi levado pela viatura. E, simplesmente, lá, ele teve que ser submetido a uma ultratransvaginal e transretal. E ele perdeu as duas virgindades. E, segundo ele, sem aviso, sem lubrificante. E, quando ele retornou para o presídio, ele atentou contra a própria vida. Foi socorrido a tempo. Conseguimos para ele uma prisão domiciliar humanitária. Mas, ele... Realmente, a situação já era muito séria. Inclusive, pelo uso inadequado de anabolizantes. Ele não fez com a ajuda de um especialista. E acompanhei a vida dele até o fim. Essas questões todas, sabe? Que vocês, homens trans, conhecem muito mais de perto do que eu. Questões básicas, como, por exemplo, o uniforme de um presídio, que a blusa é branca. E um homem trans não quer que o binder fique aparecendo. Acredito eu. Pelo menos, eles falam muito isso para mim. Doutora, não dá para conseguir que o nosso uniforme seja preto. Mas, preto não tem como, porque também é o uniforme dos agentes penitenciários. Fica complicado. Mas, essas pequenas negociações que passam desapercebidas pelas pessoas cis, os meus olhos passaram a ver com muito cuidado, com muito carinho, até por ter começado a namorar uma pessoa que se apresentava socialmente como uma mulher e ter acompanhado essa transição, que é um processo belíssimo, mas também dificílimo para quem está ao lado, porque nós, pessoas cis, somos transfóbicas. Por mais que a gente ame a pessoa trans que está ao nosso lado, a gente tem que estar sempre tomando cuidado, tem que estar sempre vigilante. Enfim, gente, não sei mais, eu estou um pouquinho nervosa, eu também não sou da academia, e não tenho nem roupa para estar nessa mesa. Eu vou passar a palavra, mas é um prazer muito grande estar aqui, com todas as pessoas. Boa tarde a todos, todas e todes. Meu nome é Renato, eu sou farmacêutico, como foi falado. E, em primeiro lugar, agradecer esse convite. E eu estou aqui para aprender. Enfim. Mas, falar um pouco da minha trajetória, eu também tenho que falar, porque não é à toa. Eu lembro que, quando foi criada a divisão de saúde e cidadania LGBTI dentro da CEAP, que a CEAP é a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, alguém falou, esse cargo é para você, porque eu sou um homem gay, e alguém vinculou, enfim. Mas, enfim, eu aceitei, até porque eu estava diante de uma situação que, eu mesmo dentro da CEAP, há 20 anos, eu estou em 25 anos de CEAP, era invisível. quando eu me dei conta da situação, eu falei, gente, é claro que eu tenho que aceitar esse convite, fui diretor dessa divisão durante quase cinco anos, eu saí em dezembro do ano passado por uma situação de conflito com a Secretária de Estado, e é uma situação dentro dos direitos que são básicos, eu acho que a gente tem que falar aqui que são direitos básicos, principalmente quando a gente está falando de privados de liberdade, ele está só privado da liberdade física, mas, infelizmente, o que a gente vê é uma atrocidade, são violências exponencialmente aumentadas. E aí, só falando um pouco da saúde, eu até achei que eu viria a falar um pouco do outro lado dessa linha, que é a situação de privação de liberdade, para a gente fazer uma comparação do que está aqui fora. E aí, pegando uma fala do Nelson Mandela, ele disse que quer conhecer uma nação, conheça a sua prisão, suas prisões. E o que eu vou falar aqui, é para que a gente possa refletir, que a situação dentro da CEAP, de quem está privado de liberdade, ela é aumentada, mas ela, muitas vezes, ela só é um reflexo de uma realidade que a gente vê fora das prisões. Então, quando eu falo de todas as violências que são perpetradas nos corpos das pessoas trans, eu fico pensando como que é aqui fora, e eu também percebo, porque eu tive que fazer muitas articulações aqui fora, de regulações, eu vi o quanto que isso é difícil. Então, só para a gente poder começar, eu fiz uma pequena apresentação, porque eu tenho 56 anos e tem coisa que eu não consigo lembrar mais, infelizmente, ou felizmente. Você vai passar. Então, é basicamente isso. Eu, quando fui para a CEAP, eu tive que... A primeira coisa, eu estava diante de uma realidade, só para que vocês façam um contraponto, antes que alguém pergunte, mas quantos homens trans, quantas pessoas trans masculinas você tem presa hoje no Estado do Rio de Janeiro? Eu sei dizer. Eu tenho 40 pessoas que se autodeclaram homens trans. E aqui fora, quantas pessoas que se autodeclaram trans masculinas? A gente não tem. Isso é uma forma velada de invisibilizar a população. A gente não tem informação estatística. Eu, quando falo que eu tenho 40 pessoas trans masculinas presas no Estado do Rio de Janeiro, isso corresponde a quanto? A gente não tem essa informação precisa. Está bom? Então, e aí, só diante de algumas perguntas, eu lembro que quando... Isso foi lá em 2018, quando eu fui nomeado diretor, eu fui para a OAB fazer uma breve apresentação do que eu iria fazer. E alguém falou, poxa, você só fala de travestis e mulheres transexuais, porque naquele momento, e ainda é uma população que é mais vulnerável ainda. Eu acho que, dentre todas aquelas letras de LGBTI, enfim, a gente tem uma população que se torna mais vulnerável, diante de tudo que a gente vai ver daqui para frente. Mas... E eu tinha uma eu-quipe, porque era eu e eu mesmo. Então, durante muitos anos, eu trabalhei tentando ir em 20 unidades prisionais. Se a gente pensar... Nós temos cinco unidades tidas como femininas, porque eu sempre falo, olha, aqui não é uma unidade feminina, aqui é uma unidade mista, porque eu tenho homens aqui também. Não, aqui não tem homem. Então, a gente começa a pensar nessa questão de ensinar, de capacitar todos os profissionais. quando eu assumi esse cargo, eu pensei assim, eu vou me aliar aos ambulatórios, às enfermarias, que eu tinha como, estrategicamente, uns lugares mais suaves, as escolas também. Eu falei, cara, eu tenho que fazer uma articulação com os professores que trabalham dentro das unidades prisionais, com os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, porque ali é um lugar mais calmo. E aí eu achei... E aí foi um ledo engano. Eu vi tanta violência dentro dos ambulatórios que eu falei, gente, eu também tenho que fazer um trabalho aqui, não só com os policiais, mas com os profissionais de saúde dentro do sistema penitenciário, que não conseguem enxergar a situação, porque é enxergar mesmo, porque parece que você está falando de uma situação fictícia. Eles não conseguem enxergar os corpos trans. Eles não conseguem nominar, eles não conseguem entender. Isso é uma questão que é cultural. Hoje, quando eu estava diretor, eu consegui criar uma disciplina dentro do curso de formação de policiais penais. Isso foi um grande avanço. Então, hoje, todo o policial penal passa por mim e aí, enfim, eu falo, olha, pede para sair. Então, você vai estar diante desses corpos. Eu escuto barbaridades. As barbaridades das mais... Enfim, ah, mas você é da saúde. E eu falo, eu sou da saúde e você é policial. Se você descer, se você for atropelado aqui, na Senador Dantas, acho que a escola é lá, você vai para o Souza Guiá. Lá no Souza Guiá, quando você estiver despido, você não vai pedir uma equipe do seu... que sabe que tem o mesmo sexo biológico, porque muitos se recusam em ver corpos diferentes do que eles estão acostumados a entender. Então, a gente começa assim, só para que a gente entenda que... Tá, pode... Pode... Pode passar. Eu trouxe essa reflexão aí do Boa Aventura Souza Santos, que ele... Enfim, ele, em alguns livros, ele coloca essa questão da colonialidade, dessa atrocidade que o norte fez com o sul, do extermínio das culturas do sul, o que está abaixo da linha do Equador, com a colonização. E ele vai falar um pouco disso, desse epistemicídio, desse extermínio, porque as pessoas não vão entender outras culturas. E aí eu sempre digo o seguinte, que tem essa linha, claro, entre o norte e o sul, mas existe uma outra linha entre o que está fora e dentro das unidades prisionais. Existe um muro quase que intransponível para que você entenda o que realmente acontece ali dentro. E ainda uma outra linha, que é a linha que demarca o que é gênero e sexualidade. Então a gente está... Eu digo que a gente está, assim, atrás de diversas linhas, para a gente poder tirar essas linhas para fazer com que uma pessoa cis, hétero, branca, e que seja policial, entenda. E aí, enfim... Vamos só passar para o outro? Ah, tá. Você pode voltar? E aí o seguinte, quem tiver a curiosidade de entender um pouquinho, tem esse documentário da Fiocruz de 2019, não sei se vocês viram, chamado de Homens Invisíveis. Esse documentário é de 26 minutos, mas ele traz o depoimento de pessoas, de homens trans que foram privados de liberdade, e as atrocidades que foram feitas com esses corpos, com essas pessoas. uma desumanização. Eu digo que é o sistema necropolítico visto de perto. Então, quando você vai para uma unidade prisional e acompanha o acolhimento de uma pessoa trans, e como que ele chega à enfermaria, porque há uma regulação interna de sair da cela e vai para a enfermaria, como que ele é atendido, como que ele é chamado, você começa a entender da complexidade disso tudo. Então, assim, tudo, quando você disponibiliza a capacitar um policial, um professor, um profissional de saúde, você tem que ter um preparo que eu digo que é enorme, porque você vai falar de algo que parece que é surreal. Então, você tem que, primeiro, enfim, se municiar de todos os argumentos, porque as pessoas vão usar de todos os argumentos possíveis. quando eu digo para um policial que um preservativo, seja feminino ou masculino, ele tem que entrar dentro da unidade prisional, ele vai sempre argumentar. Mas eles e elas vão usar isso para colocar drogas e celulares. E eu falo, gente, mas a questão de saúde. Então, a gente vê todas as dificuldades que se tem. já estão pedindo para eu concluir, você pode passar, porque, enfim, só para que vocês tenham uma ideia, hoje eu tenho 40 homens trans no universo de, hoje eu tenho a população de 52 mil pessoas, nas unidades femininas, tidas como femininas, 1.408 mulheres, cis e homens trans. Eu tenho hoje 159 lésbicas que se autodeclaram, 217 bissexuais, enfim, ali nas unidades femininas eu não tenho nenhuma travesti e nenhuma mulher transexual. São espaços que hoje a gente vê o despreparo total, por mais que a gente tente qualificar o quanto que isso é difícil, porque essas turmas se renovam, as pessoas saem de um lugar e vão para o outro, o quanto que isso é difícil, pode passar para o outro. E só para que vocês entendam, eu já estou concluindo, a saúde transmasculina como a saúde LGBT no sistema penitenciário, ele é algo recente. A gente tem lá uma política nacional de saúde integral LGBT que, no seu artigo 4º, ele vai falar da importância da atenção básica, e aí eu vou pegar essa palavra que você destacou muito bem, da atenção básica em saúde. Hoje eu tenho uma política nacional de atenção integral à saúde penitenciária que desconhece a atenção básica para a população transmasculina, transfeminina. Não, Renato, isso é atenção especializada, a gente não faz. Eu como que é isso? Então, o básico de acolher, de ter um psicólogo, de ter uma ciência social, isso é, parece que você está falando, e eu estou falando com gestores de saúde. Eu não estou falando com um enfermeiro que está dentro de uma unidade prisional, eu estou falando com a gestão do município do Rio de Janeiro, eu estou falando com a gestão do município de Campos. Hoje eu tenho nove cidades do Rio de Janeiro com presídios, Itaperuna, Campos, Resende, Japeri, Magé, o Rio de Janeiro, Niterói e São Gonçalo. E são prefeituras que desconhecem que devem fazer a atenção básica para essas pessoas. Não, Renato, hormonioterapia não é, hormonização não é a atenção básica. Então, há um confundimento, e isso está na portaria ministerial do processo transexualizador, que eu, na verdade, tenho os meus, eu não vou falar aqui, enfim, porque não é disso que a gente veio falar aqui, mas há uma confusão. Essa portaria que vai falar de um procedimento cirúrgico que nem todo mundo quer, nem todo mundo quer, e aí invisibiliza a atenção básica, aquela é a atenção que o profissional de saúde deve ter, desde o acolhimento e as necessidades básicas dos tratamentos urológicos, ginecológicos, específicos para aquela população. pode passar, acho que é o último. Ah, tá. Você pode voltar lá? E aí a gente tem uma resolução de 2014 que vai falar também do tratamento hormonal, acompanhamento da saúde específica, então não basta ter uma resolução ou uma lei, fazer com que ela se cumpra é uma outra situação. ontem, ontem eu tive a infeliz surpresa de ser transferido do meu setor, que é a saúde LGBT, que não vai ficar ninguém, para ir para um hospital psiquiátrico, porque não tem farmacêutico lá e me convidaram e eu tenho que ir. Então, a partir de hoje, não tem mais ninguém com a saúde LGBT para uma população privada de liberdade. A CEAP tem uma resolução que é de 2018 e por aí vai. A criação da nossa divisão que é a única do país. Eu fui conhecer diversas unidades prisionais pelo Brasil. A situação é complexa. Lugares que têm celas específicas para homens trans, que é um absurdo, isso não pode, mas a gente vê, de segregar homens trans e aí a gente percebe. Esses dias chegou um homem trans com prótese. E aí, de mutilar, de tirar a prótese. Não, não pode entrar com a prótese. A gente tem que falar de coisas que são básicas, de relações sexuais. As pessoas invisibilizam, elas acham que homens trans não fazem sexo, que as lésbicas não fazem sexo, que as mulheres que estão presas não fazem sexo. E aí você não vê preservativo dentro das unidades prisionais, feminino, masculino. Ah, Renato, mas você vai trazer que eu levo. Eu levo e deixo lá. Porque elas introduzem objetos, dedos, eu queria luvas de procedimento para poder, porque elas arranham a vagina uma da outra. Isso vocês não conseguem enxergar, vocês não conseguem enxergar essas situações. Eu tenho uma unidade materno-infantil que eu já tive um homem grávido. E foi uma atrocidade total. Policiais penais que não sabem lidar com um homem grávido. Mas eu... Porque o Instituto Fernandes Figueira, onde eu trabalho, na Fiocruz, Fiocruz também não tem essa experiência. Toda vez que chega um homem grávido, seja no pré-natal, eu tenho que ser acionado, porque parece que eu que falo aquela língua, como se eu tivesse, como se tivesse um instrumento, como se fosse um alienígena, como alguém aqui falou. Pode passar para o último slide, que eu já estou terminando. Então, o que a gente tem que fazer agora? Implantar um plano estadual, porque a gente tem, eu fui convidado a fazer, a elaborar o capítulo da saúde penitenciária LGBT do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu mandei isso para a Secretaria Estadual de Saúde, e agora a gente tem que implantar, desde o PrEP-PEP, desde o preservativo, desde fazer o transporte, gente, o transporte é a coisa mais violenta do... Quando um preso, a senhora deve saber disso, um preso é transferido, tem preso que fala, doutor Renato, eu não quero ir para a UPA, eu não quero ir para o hospital psiquiátrico, porque é uma violência fora do comum, são transportados como fossem animais, enfim, acho que nem animal é transportado com tanta violência. Capacitar as unidades prisionais, que nós temos dois hospitais ainda em funcionamento, o hospital psiquiátrico Alberto Medeiros e o hospital chamado Sanatório Penal, e articulação com as secretarias municipais de saúde, porque a gente não consegue hoje fazer com uma fila de espera do IED, eu não sei se sabe se tem alguém que não me atende. Eu, na verdade, tenho diversos projetos de criação de um ambulatório de disforia de gênero, seja qualquer nome, para atender essa população, porque toda vez, quando a gente consegue uma consulta no IED, é uma atrocidade, porque aquele policial não consegue ficar quatro horas na primeira consulta de um ambulatório. Então, a gente precisa, a gente precisa sair, enfim, primeiro, a gente tem que conhecer essa realidade. E aí, eu convido a todos, todos e todas a conhecerem, porque a gente está aberto, a gente tem canais, um deles é a Defensoria Pública, o Ministério Público também, para a gente poder desvelar a situação da saúde penitenciária no Estado do Rio de Janeiro, que ela é, na verdade, só uma exacerbação do que acontece aqui fora. Se aqui é ruim, lá é mil vezes ruim. Está bom? Era só isso. Agora, a gente vai passar a palavra para o Rudá, que vai concluir já a mesa. Boa tarde, gente. Eu fico um pouco nervoso para falar em público. A maioria da galera sabe. Eu prefiro fazer dez audiências uma atrás da outra do que nessa perspectiva de falar em público. Também não tenho essa questão. Fujo da academia, porque também não tenho aquela coisa de muito tempo, porque tem que se dedicar, tem que estudar. E pelas pautas que eu sou cria na realidade da defesa pela mudança das políticas de drogas. Então, a luta sempre foi muito árdua, continua sendo árdua. E passei a também incluir a questão da luta pelos direitos e a defesa da população trans, a partir da minha transição, efetivamente. Então, aí eu uni essas duas pautas na minha vida. Uma que é que eu já nasci antiproibicionista, digamos assim. Então, lutar pela mudança da política de drogas para mim é importante, porque eu via sempre, quando eu ia na delegacia, os corpos pretos lá dentro. Então, eu passei a mudar, a tentar mudar essa perspectiva. E, ao transicionar, eu passo também a estudar mais a parte legal para tentar não só buscar a implementação dos meus direitos, mas também os direitos dos meus, daquelas pessoas que são, como eu, pessoas trans, e que precisam e necessitam de apoio não só na questão da saúde mental, mas também na parte jurídica, até mesmo para ter acesso ao seu direito à saúde. Eu sempre anoto algumas coisas, porque eu sou aquela pessoa que começa a falar e vou lá e volto e volto. E, como eu tenho cinco minutos de fala, já foi um minuto para não levar para o chão de orelha depois. E aí, como, levando em consideração o tema da mesa, eu, como um advogado negro e transmasculino, eu nunca, a minha perspectiva nunca é do lado da parte jurídica apenas. Eu também trago comigo essa questão da minha experiência pessoal, porque eu vivencio diariamente na sociedade essa questão das violências, a falta de acesso à saúde, à transfobia. Então, isso me perpassa todos os dias a partir do momento que eu acordo, abro a porta de casa e coloco o pé na rua. Eu erro no meu nome, me chamam sempre de senhora, 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 até hoje. Então, é uma questão que violências micros, outras violências maiores. e a gente tenta todos os dias passar por isso e buscar uma mudança efetiva na nossa sociedade. É difícil, porque, como somos corpos dissidentes, eu pensei que realmente teríamos mais pessoas cis que deveriam estar aqui também para ouvir essas nossas demandas, mais é o que temos. As poucas pessoas cis que estão aqui, eu acho interessante ouvir e replicar e passar adiante, conhecer dessas nossas demandas para nos fortalecer e se juntar a nós na tentativa de mudança efetiva na sociedade. O que eu vejo que no estado do Rio de Janeiro, como na maioria da parte do país, do Brasil, a realidade para a população transmasculina no que diz respeito à saúde, ela é sempre marcada mesmo por desigualdade e injustiças sistêmicas, em todo o sistema. Então, não é diferente no sistema de saúde. Nós temos umas poucas políticas públicas na questão de saúde, só que nenhuma delas são poucas e não são implementadas. Então, a escassez é muito grande e a gente precisa realmente de profissionais de saúde que eles sejam capacitados e que vençam, tentando vencer um pouco essa discriminação institucional que a gente tem no estado e no país como um todo. Uma outra coisa que é importante a gente lembrar que é a questão de a gente reconhecer a interseccionalidade das opressões que afetam as pessoas transmasculinas, principalmente as pessoas negras, periféricas e moradoras e pobres, porque, além dessa questão da transfobia especificamente, essas pessoas sofrem ali o racismo, a discriminação por conta racial, ambiental e socioeconômica, que vai, a partir daí, agravar também essa vulnerabilidade no sistema de saúde. Eu entendo que o papel do estado do Rio de Janeiro precisa assumir a responsabilidade de garantir os direitos básicos da saúde da população transmasculina, não apenas, como foi dito aqui, oferecendo atendimento médico, mas também criando políticas públicas inclusivas e afirmativas que considerem as necessidades específicas de cada dos nossos corpos, de cada corpo transmasculino. A implementação de um programa de capacitação para profissionais de saúde, visando promover um atendimento qualificado, respeitoso, que isso é muito importante, e digno, que é o básico. Nós iniciamos falando do básico, que é o básico. Todo mundo quer chegar em uma unidade de saúde e ter ali um atendimento qualificado, respeitoso e digno. E, assim, como um operador do direito que eu sou transmasculino, eu sempre tenho tento manter o meu dever moral e também o meu dever ético, buscando realmente a justiça e a igualdade para as pessoas transmasculinas, permitindo, buscando que a discriminação e a negligência continuem evitando, que essa negligência e a discriminação continuem privando a mim e a nós e aos meus dos direitos básicos que nós temos, que é o direito à saúde e à vida, que a gente vê, infelizmente, vários corpos transmasculinos sendo, o que a gente diz, suicidados diante da violência diária, de um atendimento que você chega em uma unidade básica de saúde ou para um atendimento simples e já começa a ser violentado quando o seu nome não é respeitado, quando o seu pronome não é respeitado, e isso acaba fazendo com que muitos de nós deixem de ir até esses espaços, procurar um atendimento e, quando vai, a questão de saúde já está tão evoluída que, muitas vezes, vai para uma especificidade maior e aí, se o Estado não gosta de gastar, acaba gastando porque tem uma demanda com cirurgias, medicamentos e, o pior, que é quando a gente sucumbe e não aguenta, por mais que a gente tenha aí uma rede de apoio, muitos não aguentam toda essa violência e acabam ceifando a própria vida. Então, são coisas que a gente vem lutando, vem buscando, a gente tenta, um tenta ajudar o outro da melhor forma possível, ouvir, acolher, mas a sociedade e a parte de saúde que a gente tem acaba afetando muito não apenas a nossa saúde física, mas também a nossa saúde mental. E aí, eu entendo que seria especial, já que a gente está na LERJ, na Casa do Povo também, que as deputadas e os deputados, eles tomassem, o momento de eles tomarem medidas concretas e imediatas para garantir o pleno acesso à saúde para a população transmasculina do Estado do Rio, porque já passou da hora efetivamente deles agirem com coragem, determinação em nome da justiça e da dignidade de todos, de todos os cidadãos. Obrigada. É isso, gente. Agradeço a mesa, agradeço os participantes. Passando a palavra para o nosso mestre de cerimônia. Então, gente, acho que é muita coisa para a gente estar refletindo aqui também, acho que digerindo também os dados foram, os dados que o Dr. Renato trouxe também foi bem preocupante, eu acho. Mas vamos passar para a próxima mesa. que é a mesa maravilhosa também. Mecanismos de acesso e serviços de saúde na cidade do Rio de Janeiro, o que está garantido para as transmasculinidades? Essa é a grande pergunta dessa mesa. Teremos a mediação do Tel Silveira, que já está aqui, já. Yes! Mas cadê o papelzinho da bio, meu Deus? Tocou. Vamos lá. Vamos lá. Amigo, você tem aí? Você quer ajuda? A gente desculpa. Sim. Eu acho que ele que deveria chamar o restante, já que ele é mediador. Eu acho também. Arrasou. É isso, amigo. Aí você se apresenta e faz tudo, entendeu? Obrigado. Boa tarde a todos e todas. Como já foi dito, eu me chamo Tel Silveira. Atualmente, estou coordenador do Centro de Cidadania LGBTI lá da Baixada Litorânea. Também sou fundador do Movimento Social LAR, pós-graduando em gestão pública, cursando serviço social e de vocês para vocês. Espero que vocês gostem dessa mesa. Quero agradecer o Gab pelo convite, a Liga Transmasculina Carioca. Muito legal estar mediando aí. E vou chamar uma galera aqui, meus pares, que eu fico muito feliz de estar dividindo essa mesa. doutora Márcia Brasil, doutora em Serviço Social pelo Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da UERJ, compõe um grupo de trabalho para a revisão do processo transexualizador no Sistema Único de Saúde, SUS, no âmbito da Secretaria de Atenção Especializada Saúde do Ministério da Saúde. Glauco Vital, assessor técnico do Centro Cidadania LGBTI, Capital II. Carolina Cunha, médica endocrinologista do Hospital Universitário Perdenéstia da UERJ, coordenadora do Ambulatório Identidade e Transdiversidade. Mariana Lírio, médica formada em Buenos Aires, Argentina, ginecologista, obstetra pela UFRJ, atua em sexualidade, saúde e LGBTQIA-PN+, e acredita que os espaços de saúde devem ser lugares de acolhimento e cuidado integral para todas. E, finalizando, Marcele Paiva, professora de Medicina de Família e Comunidade nas Universidades UERJ-UFRJ, doutorado no IMS UERJ, médica dos projetos Arco-Íris e Saúde Transusuares. Então, como já foi dito, a mesa é sobre mecanismos de acesso e serviços de saúde na cidade do Rio de Janeiro e o que está garantido para as transmasculinidades. E eu vou começar por você, Glauco Vital. Ele é transfóbico, esse microfone, gente. Então, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou Glauco Vital. Eu vou falar a idade, eu tenho 53 anos, sou do segundo escorpião, sou um homem trans. Faço questão de todos os lugares que eu vou dizer que sou um homem trans. E algumas pessoas aqui eu já conheço há muito tempo, há anos também, Marcele. Eu queria fazer, antes de falar qualquer coisa, agradecer muito a mesa anterior. Renato, eu tenho um carinho incrível pelo Renato, porque o Renato fez com que a Alice, que existia dentro de mim, aquele mundo de Alice, acabasse no dia que eu entrei no Evaristo para fazer uma ação quando eu estava na sede de Rio ainda. E eu nunca esqueci. Até hoje eu trago isso comigo. Muita gente fala assim, Glauco, você é tão paciente com certa situação. Eu falei, graças ao Renato. Eu aprendi muito com ele. E também, eu esqueci o nome da menina, Luciana, Patrícia, não é isso? Que falou anteriormente. Ih, Fabiana, desculpa. Então, a história que ela estava contando sobre o menino e tudo o que ele passou há pouco tempo, e essa pessoa, inclusive, esse menino que é um homem trans, ele já falou várias vezes comigo. Ele falou, Glauco, pode falar, pode contar a minha história. A gente está fazendo hoje essa reunião aqui, esse seminário, e tudo começou lá atrás, e o Gabi lembra muito bem, pela questão hormonal. A gente teve os nossos hormônios encarecidos demais, demais. Tipo, você pagar 20 reais no hormônio e ele chegar até 200 reais, 220 reais, um hormônio que muitos dos meninos faziam uso de 15 em 15 dias, de 20 em 20 dias. E, graças a isso, houve todo o reboliço. Você já deve ter percebido, como homens que nós somos, dadas as suas exceções, a gente tem muita vergonha de botar a cara a tapa. São as meninas que sempre fazem isso. E a gente, pela primeira vez, teve que se unir, aparecer, o Gabriel brigou muito aí, para que a gente conseguisse chegar e fosse correr atrás da defensoria e gritar e falar que isso estava errado. Até porque é um direito nosso ter acesso aos hormônios. Eu costumo até brincar, eu falo assim, nós, enquanto pessoas trans, que precisamos desses hormônios, nós não estamos doentes, mas nós precisamos de acompanhamento em saúde. É como aquela mulher grávida, ela não está doente, mas ela precisa ter um acompanhamento de saúde. Então, eu gosto de fazer muito essa comparação. E a gente começou essa luta ali, já tem, acho que, sei lá, já tem uns dois anos, gente. Parece que foi ontem, né? E a gente parece que não andou. Mas, é uma luta que é contínua mesmo, é difícil, é complicada. e várias vezes, vários meninos chegaram até mim para dizer assim, olha, Glauco, eu não estou bem, eu estou com uma saúde complicada, não só a saúde mental, mas a saúde física. E esse menino que chegou até mim e, doutora, muito obrigado, viu? Já tirou a gente de várias situações complicadas. Ele estava com um tumor de 20 centímetros. E foi uma luta para conseguir ter respeito no lugar onde ele fosse, onde ele conseguisse procurar para que isso fosse retirado, saber o que era. Porque é estranho, as pessoas não sabem realmente lidar com os nossos corpos, né? E eu falo lidar, não é só questão de saúde, não, de falar assim, olha, tem que fazer isso, 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 tem que tomar esse, esse medicamento, até porque não existem pesquisas quanto aos homens trans. Eu estou com 53 anos. Eu faço a humanização, desde que, deve ter uns, a Giovana está com 4 anos, a minha filha, já deve ter uns 6 anos. E assim, a gente nunca fez um trabalho, nunca houve um trabalho de estudo, sabe, complexo. Olha, Glauco, vamos ver como é que o hormônio fica no seu organismo. Porque, na verdade, a gente vive o dia a dia de luta para poder ter um mínimo de atendimento de respeito dentro da saúde. E eu sinto muita falta disso. Os meninos sentem, principalmente os meninos jovens como eu, né, na faixa de 50, porque a gente, 50, porque os gatosos, são os gatos idosos, mas vamos lá. Então, a gente precisa disso. Eu brinco muito porque é pesado, sabe? É complicado. E esse menino foi um caso assim que, graças a Deus, deu tudo certo, mas nem sempre é assim. Às vezes, a gente tem histórias que são muito mais tristes, mais pesadas. E eu queria chegar aqui e contar para vocês só uma notícia boa, mas não é assim. Hoje, a gente tem o estado do Rio de Janeiro, são 92 municípios, se eu não estiver errado. 92 municípios. Quantos ambulatórios a gente tem trans? Se nós tivéssemos dois ambulatórios trans no estado inteiro, mas que a gente tivesse as UBS dos municípios, as clínicas da família, sabe? Qualquer aparelho de saúde, qualquer município que tivesse, no mínimo, um aparelho de saúde atendendo população LGBT, principalmente a população trans, eu ficaria feliz. Mas não é isso que acontece. Hoje, a gente tem uma luta muito grande, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente tem uma luta muito grande de médicos que se dedicam a fazer o nosso atendimento, mas eles fazem de coração, eles não fazem assim porque é implementado pelo estado ou pelo município. Não sei se eu vou ser demitido amanhã, não estou metendo pau no estado e no município, mas vamos lá. Mas eu tenho que falar a realidade. até porque eu sou assessor técnico de um centro de cidadania LGBT, que é o Capital 2, que aí se fica em Santa Cruz, que pertence ao Rio sem LGBTfobia. Então, estou aqui para defender... Vai ter que concluir, não é para defender o estado, não, mas tem que concluir. Tá, vamos concluir. Para defender a população LGBT. Mas eu sou um homem trans, eu faço parte desse grupo de pessoas que ficam invisibilizadas na saúde. Então, se nós não tivéssemos hoje, dentro do município, falando de município do Rio, clínicas da família com médicos que nos atendem, nós estaríamos aí há muito tempo esperando uma fila do IED andar, o que eu acho muito justo e eu sempre aconselho a que se faça isso, ser discerido. Mas nós precisamos andar mais do que isso, principalmente com relação à questão hormonal. A gente precisa fazer com que o estado e o município, e isso é um trabalho nosso, de todos nós que estamos aqui, que é cobrar, para fazer com que a gente tenha voz e tenha espaço para que a gente possa ter um atendimento e uma vida melhor, porque nós merecemos, somos cidadãos e é um direito nosso. E é isso, gente. Te agradecer muito, Glauco, pela sua vivência, pela sua entrega e pela sua luta pela nossa saúde. Obrigada, viu? Isso é muito importante. E, para dar continuidade, vou chamar a doutora Márcia Brasil, que ela já está reclamando aqui dos minutos, viu? Boa tarde, pessoal. Eu fiquei assustada quando ela falou que era só cinco minutos, eu comecei a dar um ataque cardíaco. Ele. Eu acho que eu vou precisar... Eu tenho um slide? Acho que eu vou precisar dar uma... dar uma mexida, assim. Primeiro, assim, agradecer o convite, dizer que eu fiquei super emocionada quando eu entrei aqui. eu trabalho com... Lá no Pedro Ernesto... Eu trabalho na UERJ desde 2003, mas eu comecei a atender lá no programa em 2011. E eu lembro que, quando eu comecei a atender, a gente tinha uma ideia, assim, o que aparecia, assim, para a gente é que não existia meninos trans, né? Você só atendia as meninas. Os meninos eram... Assim, a cada 20 mulheres, aí tinha um menino. Os meninos não chegavam. Parecia que não tinha meninos. Na verdade, os meninos não conseguiam acesso. Então, não é que não tivesse meninos. Os meninos não tinham acesso. Então, hoje, quando a gente olha o nosso serviço, que é equilibrado, e, em alguns momentos, até tem mais meninos do que meninas, a gente observa que continua muito difícil, mas, de alguma maneira, os meninos hoje conseguiram uma visibilidade maior do que tinha há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. E isso é fruto de luta. Isso não foi de graça, né? Eu acho que os meninos se organizaram, os meninos tiveram aí todo um processo de organização, né? Eu acho que, na maioria das vezes, é o sofrimento que faz com que as pessoas se organizem, né? E hoje você consegue ter um auditório que tem, assim, que está bonito, assim, de ver, né? A gente aqui de cima olha, está bonito de olhar. Então, quando eu comecei a pensar, a falar com vocês, primeiro eu me emocionei com o chapeuzinho do João Nery lá na Logo, né? Porque, assim, para ter esse auditório cheio, agora, e cheio de meninos, acho que é importante a gente pensar no passado quando a gente, para lembrar do legado do João, né? E aí eu vou lá para trás da minha apresentação, pode botar lá no último, eu vou começar do final, porque eu vou ter pouco tempo, então, acho que vou tentar falar aí de onde está o João, luta e legado do João aí, olha. Eu acho que eu queria, então, começar a falar trazendo o João, porque eu acho que o João, muito do que vocês têm hoje, muito do que a gente tem hoje, eu acho que a gente tem a agradecer muito a luta do João e o que o João deixou para a gente, né? E aí o João, ele, muito sozinho no momento, assim, em termos de organização de... da organização mesmo das demandas dos homens trans, ele tinha uma luta muito solitária, né? E ele mandava mensagens para a gente, eu botei duas mensagens que o João mandou para mim, pode passar. O João falava assim para mim, Márcia, esse é um transombe que mora fora do país e quer saber sobre faloplastia, aceita ele como amigo? Ela pode aceitar ele como amigo no Facebook para a gente ir conversando e eu dar algum tipo de orientação para o João. Aí a outra... Essa é a mensagem de 2016. A outra mensagem de 2017, o João fala assim, querida, como está? Tem indicado para você... Tem indicado você para salvar alguns trans homens. Ele não tem noção de como que isso mexia comigo, com essa responsabilidade que ele me dava, num Estado que as políticas públicas são extremamente desorganizadas, que não tem aí um desenho. A gente tem, sim, muitas ações acontecendo, mas a gente não tem uma gestão dessas políticas da forma que vocês merecem, porque todos nós merecemos mais que o básico, porque a gente é para brilhar, não é para morrer de fome. Então, a gente precisa mais do que o básico, a gente não precisa só do arroz com feijão, a gente precisa brilhar também. Então, quando ele fala isso, que era para eu salvar, isso me dava uma responsabilidade danada, e me dava muita gana de bater, de dar porrada no Estado, Glauco. Acho que a minha vontade de dar porrada no Estado vem daí, porque a gente que está na ponta, a gente vê coisa que o gestor não vê. Então, é daí que vem essa gana. E aí ele fala assim, essa foi a permissão que você me deu, ainda está válida? E aí ele fala, beijos, obrigada por toda a ajuda. Ah, se não tiver médico de família no bairro, onde os trans têm que ir para ser atendido? É o IED? Então, eu acho que, do início, do que o João traz para a gente, para o que a gente tem hoje, acho que a gente caminhou bastante. Mas esse caminhar ainda falta muito. Mas é um falta muito, eu acredito, que é de organização da gestão da política. Porque a gente tem iniciativas de pessoas, de trabalhadores, que atuam. Mas essa atuação é muito mais a partir do interesse pessoal daquele trabalhador de desenvolver um tipo de assistência, do que de uma organização da gestão, de construir uma linha de cuidado para pessoas trans, sobretudo os homens trans no estado do Rio de Janeiro e no município do Rio de Janeiro. Então, assim, não dá para dizer que a gente não tem nada, porque eu acho que a gente tem, muita coisa tem sido construída, mas não dá para a gente dizer que está bom, porque não está bom. Então, a gente tem uma política pública que está em curso, a gente está aí, o Ministério da Saúde, construindo aí uma nova política de atendimento às pessoas trans, mas uma política não se faz só no papel, ela se faz no dia a dia, porque você pode ter a política mais bonita do mundo, mas se você não tiver nos estados, nos municípios, gestores interessados em materializar aquela política, as pessoas vão continuar sem assistência. Então, elas já me falaram que eu tenho só um minuto. Está controlando? Está controlando? Eu tenho dois minutos. Eu dançou, minha apresentação dançou, porque, quando descobri que eram oito minutos, que eram cinco minutos, então, fiquei nervosa. Então, assim, nós, lá no serviço, nós somos, assim, eu faço parte da identidade. o atendimento a pessoas trans lá no UPE existe desde 2003, só que essa assistência, ela passa a ter uma organização, uma sistemática muito mais coesa e com a proposta de atendimento muito mais organizada e com profissionais que verdadeiramente entendem o que estão fazendo e querem fazer bem feito, isso agora é muito recente, de 2021 para cá, que a gente tem encaminhado nesse sentido. Agora, o que a gente tem tido muito, e eu sempre falo isso para todos os gestores com que eu estou perto, é que nós somos ponta, nós não somos gestão. Aí, eu sempre uso uma frase que é feia, mas eu falo assim, olha, é o cachorro que balança o rabo, não é o rabo que balança o cachorro, porque fica nós da ponta, eu, a Marcele, eu imagino que, para a Marcele, é elogioso quando alguém fala você me salvou, mas também é muito pesado você ouvir, porque uma hora você pode salvar, tem hora que você não consegue salvar. E esse salvamento não pode estar centrado na mão de um usuário, isso é pesado demais para a gente. A gente adoece também mentalmente com isso, a gente fica muito angustiada com isso também. Então, assim, a minha cobrança, assim, nesse espaço, e dentro de um espaço como esse, uma casa legislativa, é de que a gente possa construir políticas públicas que sejam dignas e muito mais do que o básico que vocês precisam, mas que dê condições para que nós possamos trabalhar também com qualidade, com dignidade, e que a gente possa fazer aquilo que a gente sabe fazer, porque a gente sabe fazer. Nós, da Identidade, sabemos fazer, a Marcele sabe fazer, muitos de nós que estamos aqui sabemos fazer, mas a gente precisa de condições para fazer, a gente não pode trabalhar 100%, 80% com trabalho voluntário, porque, assim, o Estado precisa se responsabilizar, os municípios precisam se responsabilizar, a atenção primária não pode ter atendimento que seja o atendimento, porque o médico da clínica se identifica com a temática, não pode, se a Marcele se aposenta, se a outra pessoa do outro posto se aposenta, como que vai ser? Então, assim, qual é a linha de cuidado na atenção primária, na atenção secundária, na atenção terciária, para que essas políticas públicas de atendimento aconteçam, independente de nós, a gente já pode morrer, a gente pode morrer, a gente pode tirar férias, que aí as coisas vão continuar. E aí eu vou lembrar de novo, eu não quis colocar a foto porque eu achei que o meu comitê de ética e pesquisa não me permitiu, eu achei que ia causar sofrimento. Quando o João partiu, a gente foi se despedir do João, e quando a gente foi até o lugar onde ele seria sepultado, eu olhei, todos os meninos que estavam à minha frente, o Leonardo era um deles, e tinha uns seis homens de mãos dadas seguindo o caixão do João. E eu fiquei atrás, e eu fiquei muito emocionada com aquela... Eu tirei uma foto, eu fiquei muito emocionada com aquela imagem, porque eu vi o legado do João, que o João tinha construído, eu vi o João passando o bastão, eu vi vocês segurando o bastão, eu acho que vocês estarem aqui hoje, é um pouco desse bastão do João que continua sem cair, vocês continuam segurando esse bastão. Só que eu acho que esse bastão não pode ser só vocês, não pode ser só a gente, acho que a gente pode segurar esse bastão junto. E aí a gente tem que cobrar, sim, do gestor, dos gestores municipais, dos gestores estaduais, para que haja políticas públicas de qualidade, para que haja políticas públicas para além do básico, e para que haja qualificação de todos e todas que trabalham com a assistência à saúde da população trans, e desculpa a demora, a rapidez, e não ter apresentado o que eu tinha me proposto. Obrigada, doutora Márcia Brasil, obrigado por sempre dar as mãos para todos os homens trans e todas as pessoas transmasculines, mas, por favor, não erre mais meu pronome, me chamo Théo. Sim, ela. Nada, estamos bem. Obrigada. É porque são coisas que às vezes a gente acaba ficando acostumado, mas que não é porque a gente está acostumado que não dói ainda, e às vezes é preciso a gente se colocar para não levar. Eu percebi que você não percebeu, foi bem natural. Mas vamos dar continuidade. Vamos chamar agora a médica endocrinologista do Hospital Universitário Perder Néstor, coordenadora do ambulatório Identidade e Transdiversidade, Carolina Cunha. Obrigada. Obrigada. Boa tarde a todas as pessoas. Eu estou aqui, como a Patrícia, eu acho que eu também não tenho roupa para estar nessa mesa. Eu estou aqui muito mais para aprender com vocês do que para ensinar. Eu trouxe o material de apoio aqui para a gente... para a gente refletir um pouquinho, principalmente para nós, profissionais de saúde. Esses quase dois anos do ambulatório Identidade, eu tenho aprendido demais com a professora Márcia Brasil, a Michelle, que está ali atrás, que faz a coordenação do ambulatório junto comigo. tantas pessoas importantes na construção desse ambulatório, a professora Sarah York, cofundadora do ambulatório com a gente, que treinou a nossa equipe, e todos os profissionais que fazem assistência lá no ambulatório, que tornam esse trabalho possível, a presença de cada um, de cada uma, é fundamental no desenvolvimento desse trabalho. Então, assim, muito brevemente... Pode passar, por favor. Pode passar. Eu trouxe aqui algumas reflexões para a gente pensar que essa questão de saúde não é simplesmente a ausência de doença. Então, acho que muito disso foi dito também na fala do Rudá, pode passar, por favor. A gente pensar sobre o papel desses determinantes sociais. Nós, enquanto profissionais de saúde, precisamos... Próximo, por favor. Pensar que a população trans é uma população diversa. Isso eu aprendi muito lá no ambulatório, com as pessoas que são assistidas. Porque, para nós, profissionais de saúde, muitas vezes a gente acha que as pessoas trans são todas iguais, que as demandas são todas iguais. Na verdade, a gente precisa olhar individualmente, para cada pessoa que nos procura de que forma a gente pode ajudar. Pode passar. E uma outra questão também que o Rudá já trouxe, que a gente não tem dados oficiais a respeito da população trans. Isso demonstra, mais uma vez, a invisibilidade. essa referência aqui é um estudo que foi publicado em 2022, da Unesp, de Botucatu. Então, a gente tem uma estimativa de que a população trans no Brasil seja de aproximadamente 4 milhões de pessoas. Pode passar. Esse dossiê da Antra, que foi divulgado recentemente, mostra que, infelizmente, pelo 16º ano consecutivo, o Brasil segue na liderança de assassinato das pessoas trans e travestis. Pode passar. Próximo, por favor. E aí, o que foi visto? Pode passar. Ao longo desse levantamento, desses anos, o número de assassinatos aumentou quase 11%, enquanto que assassinato na população geral caiu quase 6%. Então, a gente precisa refletir sobre isso. Próximo, por favor. E a gente precisa se lembrar da falta de dados, ainda da subnotificação, então, talvez esses dados sejam ainda mais tristes, mais preocupantes. Pode passar. O estado do Rio de Janeiro é o segundo estado que mais assassina pessoas trans e travestis. Próximo. Nesse período da ANTRA, ele está em quarto lugar. Então, no relatório que foi divulgado agora, referente aos dados de 2023, o estado do Rio de Janeiro ficou em segundo lugar. E, nesse global, ao longo de 2017 e 2023, o estado do Rio de Janeiro ocupa o quarto lugar. Próximo. Infelizmente, a maioria das vítimas são pessoas bastante jovens, 72% com idade entre 13 e 35 anos. Próximo. Lembrando, também, esse recorte de raça. Então, por esse levantamento da ANTRA, e quase 80% das pessoas trans e travestis assassinadas são pessoas negras. Próximo. Então, a gente precisa lembrar, quando a gente pensa em saúde, de todo esse ciclo de violência que acaba perpetuando essa vulnerabilidade, que vai se refletir também nas doenças, nos agravos. Próximo. A questão do uso dos banheiros, que, infelizmente, a gente ainda precisa falar sobre isso e, certamente, também traz uma série de prejuízos à saúde, tanto saúde física quanto saúde mental. Próximo. Próximo. E, especificamente, em relação às dificuldades de acesso, principalmente pelo desconhecimento sobre as opções dos serviços, então, as pessoas não sabem quais locais elas devem procurar. O despreparo dos profissionais de saúde, que é uma questão também muito relevante. Então, dentro de uma universidade, a gente tem uma preocupação, além da assistência, também com a formação das pessoas. Então, muito em breve, a gente vai ter um projeto na plataforma da UERJ, no Conecta. Então, a gente fez um projeto que, felizmente, foi contemplado, que é para dar treinamento para profissionais de saúde, não apenas médicos, várias especialidades. A gente vai ter três módulos, então, o módulo mais básico, o módulo intermediário, o módulo mais avançado, que vai estar disponível. Então, se as prefeituras quiserem contratar via universidade para ampliar a assistência, para que a gente possa dividir o nosso conhecimento com os profissionais que têm interesse em fazer assistência à população trans, através da universidade, isso vai ser possível. Próximo, por favor. E a vulnerabilidade social. Próximo. Isso, pode ir passando, por gentileza. Então, as pessoas trans, elas evitam procurar assistência médica exatamente porque elas não se sentem confortáveis de discutir as suas demandas. E porque a ocorrência de uma discriminação prévia na assistência, ela aumenta em quase sete vezes a chance de que essa pessoa evite buscar cuidados de saúde. Próximo, por favor. Pode passar. Então, em relação à saúde mental, tem uma série de questões. 41% das pessoas trans já tentaram suicídio. 1,2% das pessoas cis. Então, existe um sofrimento mais intenso que os profissionais de saúde precisam reconhecer. Próximo. Prevalência de segurança alimentar na população trans, também acima da média nacional, quando a gente compara com a população cis. Próximo, por favor. Insegurança alimentar grave, mais do que o dobro da população cis durante o ano de 2020, na pandemia de Covid-19. Próximo. E lembrar que a qualidade de vida também está atrelada a esses procedimentos de afirmação de gênero, mas que não se trata apenas disso. As demandas vão muito além do acesso a esses procedimentos, mas, se uma pessoa não tem dinheiro para comer, fica ainda mais difícil acessar esses procedimentos que não são estéticos, são procedimentos que garantem a saúde, melhoram a qualidade de vida daquelas pessoas que desejam realizar as modificações corporais. Próximo. Pode passar, por favor. Então, agora, no dia 1º de fevereiro, foi apresentado em Brasília esse projeto. Pode passar. atualmente, existem 22 serviços habilitados pelo Ministério da Saúde aqui no Brasil, 10 na modalidade hospitalar, que é para cirurgia, e 12 para acompanhamento clínico. Próximo, por favor. Pode passar. Desculpa, volta, por favor. Aqui no Rio de Janeiro, a gente só tem o Hospital Universitário Pedro Ernesto, que é habilitado tanto na modalidade ambulatorial quanto cirúrgica, o IED apenas na modalidade ambulatorial e o Gafrei Guinle apenas na modalidade cirúrgica. Próximo. E aí, uma novidade que a gente espera para a próxima portaria, que é o atendimento no ciclo gravídico e porriperal dos homens trans. Então, a gente acredita que isso vai ser um avanço bastante importante. Pode passar. Essa foi uma consulta que eu fiz recentemente, atualmente, para esse recurso ambulatório de primeira vez em endocrinologia para o estado do Rio de Janeiro. Existem 931 pessoas aguardando a primeira consulta para hormonização. Então, a nossa equipe fica bastante angustiada com esse número, porque esses pacientes que aguardam... Gente, desculpa, paciente, é porque hábito de médico, não estou patologizando. Essas pessoas que aguardam assistência, elas vão ser direcionadas ou para o IED ou para o Pedro Ernesto. E, por mais interesse que a nossa equipe tenha de fazer assistência às pessoas trans, a gente não dá conta de absorver toda essa demanda. Pode passar. Essa é a equipe que integra o nosso ambulatório. Próximo, por favor. Por favor, pode passar. E aí, para finalizar, eu deixo aqui o meu contato e deixo um convite que, nos dias 8 e 9 de maio, a gente vai fazer um seminário na UERJ, no campus do Maracanã. A gente vai divulgar nas redes sociais. É um evento gratuito em que nós convidamos gestores, profissionais de saúde e movimento social para a gente discutir as demandas da população trans. Obrigada. Muito obrigada, doutora Carolina Cunha. Trouxe informações muito relevantes e muito importantes, tenho certeza, para todas as pessoas aqui presentes. E, para dar continuidade, eu vou chamar Mariana Lírio, ginecologista e obstetra formada pela UFRJ. Boa tarde a todo mundo. Meu nome é Mariana. Eu vim contar um pouco sobre o Ambulatório de Atendimento à Saúde Trans do Instituto de Ginecologia. A doutora Lívia, que foi a minha preceptora, não pôde vir hoje. E eu acho que a ideia é um pouco puxar a sardinha para a ginecologia e já começar falando que se existe um problema na saúde das pessoas transmasculinas. No acesso à saúde, eu acho que esse problema se desenha na ginecologia. A ginecologia, ela historicamente é vista como a especialidade feminina, a especialidade das mulheres, quando isso não é verdade. Então, o Ambulatório de Saúde Trans do Instituto de Ginecologia do UFRJ, ele surgiu nesse intuito, ainda é um ambulatório pequeno. ele surgiu durante a minha residência, a minha preceptora foi a doutora Lívia. E o que a gente tentava era trazer a população transmasculina para dentro desse espaço de saúde, porque, além de ser um espaço de saúde, é um espaço de uma universidade pública. E a universidade pública está aqui para isso, para servir à sociedade. e aí a gente começou a esbarrar em muitos problemas de acesso que a gente também só foi percebendo depois que a gente começou o ambulatório. A gente começou a ver que, para essa população transmasculina, a gente tinha questões como a questão dos banheiros, porque no Instituto de Ginecologia que existe há 70 anos, todos os banheiros são femininos. a gente tinha questões de sala de espera, porque nessa sala de espera todas as pessoas eram mulheres, então, quando chegava um homem, esse homem trans, e aí a gente fala, a gente está acostumado a falar paciente, mas essa pessoa que chegava, ela não se sentia confortável. O Instituto de Ginecologia especificamente não, mas a gente sabe que a maioria dos espaços de ginecologia são rosa de florzinha com mulheres grávidas abraçando seus bebês. e é um ambiente onde o homem trans, a pessoa transmasculina pode não se identificar. Então, a gente começou a esbarrar nesses gargalos, ou seja, dificuldades de acesso que a gente já tinha, porque a gente já tinha que lidar com a ginecologia sendo muito feminina, dificuldades de acesso de um espaço, dificuldades de acesso com o pessoal que trabalhava, porque é um instituto antigo, que pessoas que trabalham em recepção, em limpeza, estão ali há muitos anos e estão historicamente acostumadas a lidar com mulheres. E, a partir do momento que vinham homens, não sabiam como se referir, não sabiam para onde acompanhar essas pessoas. Então, tudo isso foram gargalos para a gente, para a gente começar a atender essa população. eu acho que o meu lugar de fala hoje aqui é de falar que a ginecologia é uma especialidade para todas as pessoas que têm vulva, que têm útero, que têm ovários. A gente sabe que, para que a gente tenha políticas públicas para a população LGBT, a gente precisa que a população LGBT, especificamente, nesse caso, a população trans, ela esteja viva. E, para que essa população esteja viva, a gente precisa dessas pessoas dentro desses espaços de saúde. não deixem de ir ao ginecologista, eu sei que isso é uma questão muito grande, e aí a gente volta à questão do acesso, que tem que ser garantido pelo Estado, porque, afinal de contas, a saúde pública e acessível e equitativa é um dever do Estado. Então, a gente precisa ter políticas públicas, ter pessoas que encarem essas questões de uma forma mais enfática para que esses espaços estejam abertos e sejam espaços de equidade. Espaços, e aí falando especificamente da ginecologia, espaço para todos os corpos, todos os corpos, mas principalmente corpos com vulva, corpos com útero, com ovários, porque, enfim, a gente vai esbarrar em pessoas intersexo. e a gente precisa que esses espaços estejam abertos. A gente sabe que a questão da regulação é um problema. Lá para o Instituto de Ginecologia, especificamente, a gente tinha muita questão em relação a isso, porque a gente esbarrava em mais um gargalo, que era o gargalo de... Quando a gente entrava no CISREG, o paciente entrava no CISREG, chegava a questão do sexo biológico, e aí como que uma pessoa masculina vai ser encaminhada para a ginecologia. Então, enfim, eu não quero me estender muito, mas eu acho que hoje a minha mensagem é essa, é que esses espaços, e aí, puxando para o meu lado, principalmente os espaços de ginecologia, eles precisam, sim, de pessoas que estejam dispostas a abrir essas... A pensar a ginecologia para outro lado, a pensar a ginecologia como uma especialidade de todas as pessoas. Porque é isso, a gente sabe que existem doenças muito graves que podem ser prevenidas, e aí eu vou falar como o paciente que precisa ir, e que são exames que hoje a gente acha muito violento e que não precisam ser, e aí a gente passa por mais um gargalo, que é o gargalo da formação, que a gente falou em relação ao ERG, a gente na UFRJ tem o mesmo problema, na especialização, a gente infelizmente não tem matérias e conteúdo do jeito que deveria ter. Então, falando sobre esses gargalos e esses acessos, eu acho que quando a gente começa a pensar e propor uma política pública para a população transmasculina especificamente, eu acho que ela passa principalmente pelo acesso à ginecologia, tanto para prevenção quanto para tratamento, a gente já falou inclusive hoje de um paciente transmasculino que precisou de atendimento ginecológico e que foi violentado reiteradas vezes. Então, eu acho que o acesso à saúde da população transmasculina passa muito pelo acesso à ginecologia. Muito obrigado, doutora Mariana Lírio, espero te ouvir mais vezes, gostei muito, acredito que todo mundo também se amarrou, e vamos para a nossa última fala da doutora Marcele Paiva, professora de Medicina de Família e Comunidade das Universidades UERJ e UFRJ, médica dos projetos Arco-íris e Saúde Transusuares. Obrigada, Théo. Boa tarde. Na verdade, eu vou começar dizendo que eu vou superverter um pouco, autorizadamente, pelo Gabivão, e aí, no final da minha fala, eu vou dividir com o doutor Caio, que eu vou chamar para integrar a nossa mesa. Então, eu queria me apresentar, eu sou uma mulher branca, cis, e me identifico como bissexual, e estou, a gente tem alguns projetos que, por mais que eles existam, e por mais que existam, senta aqui, Kai, eu fico em pé. Não, 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 é tudo. Desculpa. Então, por mais que eles existam há cinco anos, é sempre uma luta mantê-los, e por mais que a gente tenha uma lei chamada 2803, que tem já sendo reformulada de 2013, a gente sabe que a realidade é que, em uma espera de 932 pessoas que foi colocado, que vocês têm acesso à espera pelo CER Transparência, e uma espera que está há um ano e pouco, as pessoas acabam dando o seu jeito. E aí, lá da 2803 de 2013, tem lá redução de danos, tem papel da atenção primária, entendendo que, nesse carro forte que a gente tem aqui nessa mesa incrível, Márcia está desde o início da luta, estou vendo um monte de rosto de amigos, Glauco, Mário, Gabi, amigos mesmo, sabe? E, assim, pessoas que estão juntos na luta há tanto tempo, eu entendo que, que por mais que isso, a gente precisa responsabilizar as pessoas e a gente está em uma casa do Estado. Então, do mesmo lugar que do Glauco, eu falo, apesar de ser uma funcionária do município, vou colocar aqui meu emprego um pouco suscetível. Pode passar. Então, o que existe hoje no Rio de Janeiro de experiência local de medicina de família? Existe o projeto Arco-Íris, que é no Jacarezinho, ele atende de livre demanda, é só chegar às terças e quintas de manhã. Ele existe uma, uma filial é horrível, mas um braço dele na Ilha do Governador e isso faz parte da residência de medicina de família da UFRJ como lugar, porque foi o lugar que a gente conseguiu, foi a forma que a gente conseguiu de atender de forma não territorializada as pessoas nas clínicas da família e na Ilha do Governador na residência da Prefeitura. Esse projeto tem parceria com Travessias do IPUB, que é onde atende a parte de saúde mental e tem quarta-feira tarde e a gente também faz o nosso contato com a UFRJ, com o IG, com o Instituto de Ginecologia, com a Michelle e com a Lívia internamente. Além disso, tem hoje um polo na Rocinha e Vila Cosmos é uma outra unidade da UERJ, da residência, que atende. Pode passar, por favor. Esse, então, na UERJ, a gente tem três polos que atendem, que também pela residência. São fotos bem antigas do grupo, de profissionais e do grupo de pessoas, mas muito antigas que a gente estava lá na época em que a gente era no Heitor Beltrão, que atende pessoas, mas de forma territorializada, hoje de forma desterritorializada. O que é isso? Moro em qualquer lugar do município do Rio de Janeiro, eu posso ir para esses lugares e ser atendimento desterritorializado. Da UERJ são Salles Neto, que é no Rio Comprido, Hélio Pelegrino, que é na Rodo Matoso e Odaleia, que é no Andaraí. A gente entende que isso não é suficiente, a gente entende como a Márcia colocou muito bem, quando um entra de férias, quando a Rita entrou de licença-maternidade, quando aconteceram várias coisas, isso foi um caos. E aí, assim, é uma briga de, talvez hoje, bianual, anual, para que a gente se mantenha institucionalizadamente funcionando. E, no momento, a gente está na briga de novo. E chega uma hora que cansa, sabe? Mas por que não cansa tanto? Porque a gente precisa de vocês. Então, a gente precisa que vocês ajudem a gente a manter isso. Então, o que eu acho que é isso? Vou falar para vocês. Passa só rapidinho. Vou tentar ir mais rápido para dar a fala para o Caio. Várias pessoas falaram aqui de dados estatísticos. Essa é uma pesquisa do The Lancet, de 2018. Aí, a gente vai para 61.3. Tiveram pesquisas mais novas, como a Carolina trouxe. E aí, se a gente tem equipe de 3 mil pessoas, a gente está falando aí, vocês são muito melhores de matemática do que eu, mas a gente tinha feito 3 mil, 3 mil e 500 pessoas e a gente tinha 15, 18 pessoas. Alguém me corrija aí matematicamente? Só para dar uma noção para vocês que no projeto Saúde Transurais é um péssimo nome, mas é o que a gente tem, a gente sabe que precisa mudar. A gente tem 200 e poucas pessoas perto da população que existe no Rio de Janeiro, muito pequena. E o município do Rio é muito privilegiado perto da Baixada. Não é do Grande Rio, então nem sei dizer. E no Arco-íris, a gente tem 100 e poucas pessoas. No Arco-íris da ilha, a gente tem por volta de 50, mas, totalizando, se a gente fizer muito por alto, a gente tem 700 pessoas e isso não corresponde nem de perto à população trans do Rio de Janeiro. Bom, passando aí. Passa para mim? Obrigada. Então, assim, o que eu identifiquei com barreiras de acesso? Se eu tiver estourado o tempo, vocês me falem que eu passo para o Caio. A recepção, então, quando a gente vai fazer a educação permanente é desde a portaria, então, a recepção, os banheiros. Aí, assim, por que a gente não pode botar uma placa no banheiro dizendo que a pessoa pode usar o banheiro de acordo com a sua identidade de gênero? Gente, eu trabalho na UERJ, eu trabalho na FRJ, eu trabalho na Clínica da Família, eu trabalho no Jacareza. Não me deixam botar uma placa porque tem que ser no acrílico e tal. Por que a gente não pode na organização social também ajudar a platear? E aqui, a casa da LERJ, há uma coisa, a medida é simples disso, que já existem várias escolas, existem lá, sei lá, no Parque Lage, profissionais capacitados aos cuidados específicos e gerais. Sim, o que são cuidados específicos e gerais? Porque as pessoas trans, obviamente, são pessoas, então, a gente tem vários órgãos que adoecem. Então, a gente precisa, por mais que eu não possa não saber nesse momento se tiver a demanda hormonizar, dar hormônio, se for desejo daquela pessoa, eu sei, eu sou médico, eu sou enfermeira, eu sou profissional de saúde, eu sei cuidar daquela pessoa. Então, é capacitar, no sentido de que o acesso seja muito menos transfóbico, porque o nome disso é violência, é violência institucional, além da violência, do estresse de minorias, interpessoal, você ainda tem uma institucional, num lugar que é responsável por cuidar de vocês. Então, acho que é importante que a gente pense na capacitação desses profissionais para reduzir ainda mais a violência, para não ter, para produzir cuidado, olha onde a gente fala. E isso está garantido na política? Está garantido na política para todas as categorias profissionais, lá em 2011 a política, e a formação. Hoje, a gente consegue, em algumas, algumas aulas das disciplinas da faculdade, tem um seminário único na Faculdade de Medicina da FRJ, no internato, na UERJ tem alguns momentos, e é isso. Então, assim, que a gente possa começar na graduação, não só da medicina, na especialização, continuar com ela, e de todas as outras categorias, e na educação permanente, que é a galera que já está trabalhando. Pode passar, tenta correr. A gente já falou um pouquinho das violências institucionais e as consequências na saúde mental. A gente sabe, e eu odeio falar isso, porque isso é uma luta pessoal diária na minha vida, que os homens trans são seis a dezoito vezes mais suscetíveis de tirarem a própria vida, de cometerem suicídio. Então, quais são todas as medidas que a gente pode ter para minimizar isso, se a gente é profissional de cuidado de saúde? A gente é profissional de saúde, então, a gente tem que pedir que a gente coloca em uma fórmula, eu falei para vocês que eu ia acabar colocando o meu emprego suscetível. A gente acaba colocando no CERC, todo mundo quer se hormonizar, mas para que as pessoas possam ter acompanhamento durante dois anos e, ao final desses dois anos, serem encaminhados para uma mastectomia em uma fila que hoje está parada em que ano, Márcia? 2015 na UPE. Tá, conclua, conclua, conclua. Na mastectomia, eu acho que é isso. Na mastectomia, 22 na fila. Tá bom. Papel do acesso de medicamento já foi falado do custo, pode passar. Pode passar? E só para mostrar que existe uma forma de fazer isso. Isso aqui são... são formulários, desculpa, protocolos de conduta de como fazer o atendimento de pessoas ações na atenção primária, inclusive com hormonização. E São Paulo, essa pressão... Então, é o município de São Paulo, um município pequeno que é Ribeirão Preto, ou médio, não sei, gente, desculpa, e o do Rio Grande do Sul. Então, isso já existe. Existe um protocolo escrito no Rio de Janeiro, pronto para sair no município do Rio. Então, acho que pode ser uma forma de vocês pressionarem. E queria convidar o Caio, que, na verdade, além de tudo, ele toca o grupo lá no Arco-Íris. Grande parceiro, grande representante. Meu nome é Caio, eu sou médico lá na clínica do Jacarezinho, que a Marcele começou também a atender no projeto. Eu sou homem trans, branco. Eu comecei a residência. A residência é... Enfim, são dois anos de especialização. e a minha é medicina de família e comunidade, que é a especialização responsável por atuar nas clínicas da família do Rio de Janeiro. Enfim, do Rio de Janeiro não, do Brasil inteiro, mas, enfim, no meu caso do Rio de Janeiro. E aí, assim, eu entrei no FRJ, eu sabia por alto desse projeto, do Arco-Íris, mas foi logo quando a gente entrou que ele começou. Então, assim, foi muito importante para mim, óbvio, estar nesse lugar, nesse ambiente que já estava sendo capacitado no momento que eu entrei para receber o projeto. Então, é isso que a Marcele falou, tem que ser uma capacitação geral. Então, teve uma... Os médicos que estavam começando, que era a Rita e o Anderson, fizeram a capacitação da clínica inteira, com os acessos, a gente com o Ministério de Saúde, os enfermeiros, técnicos, enfim, com todo mundo para conseguir abrir esse projeto. E uma coisa que chama a atenção do projeto é que, de cara, ele foi iniciado para um atendimento integral da população, do Arco-Íris. E, assim, logo no primeiro dia, todas as demandas que vinham eram demandas de humanização. E, assim, de cara, ficou muito evidente que a maior urgência da população estava sendo de humanização, principalmente por causa dessa fila que, enfim, é infinita. E aí, é o que eu falei, atendimento integral, não sei se todo mundo entende muito isso, mas significa que seria um atendimento para qualquer coisa, não só com organização. Então, se uma pessoa trans que está, sei lá, com sarna, quiser ser atendida, muitas vezes ela não se sente confortável de ir na sua clínica de referência, porque todo mundo tem a sua clínica de referência e a sua clínica deveria te atender, independente do motivo. Não necessariamente só atender, mas pelo menos acolher, que é essa escuta primeira para pelo menos saber encaminhar aquela pessoa. e aí a gente viu que, mesmo sendo a ideia de um atendimento integral, todas as pessoas, basicamente, que vinham eram com essa demanda da hormonização. E aí, aí que entra a importância desses protocolos e tudo mais, de que a gente foi vendo que, apesar de ser a demanda mais frequente, ela era a mais fácil de atender, porque seguindo os protocolos é uma coisa fácil, em geral. Mas o que vinha de mais difícil eram as outras demandas, que sempre envolvem muita violência, envolvem muito preconceito, enfim, muitas histórias de violência, principalmente intrafamiliares, de questões bem difíceis de lidar. A gente tem uma equipe multi, com nutricionista, psicólogo e tudo mais, mas são demandas muito difíceis e a conclusão que a gente vem chegando é que, no projeto, enfim, a hormonização acaba sendo a mais fácil de todas as demandas que vêm sendo trazidas e poderiam ser facilmente disseminadas. Essa forma de... Esse primeiro acolhimento das pessoas que vem sendo a hormonização é, muitas vezes, a primeira forma de você acolher aquela pessoa e usar como forma de atender as outras demandas daquela pessoa. Enfim. Eu queria te ouvir a tarde toda, mas a gente tem um tempinho aqui. Se puder concluir. Obrigada pelo espaço, da Marcele. Enfim, estou aberta a dúvidas depois, se alguém quiser. Está bom? Muita gratidão. E, antes de finalizar a nossa mesa, a doutora Marcia pediu, Gabi, dois minutinhos para poder... Um menos que isso, não é? Um minuto, então, para ela. Não, é só para fazer um esclarecimento que eu falei da identidade e tem a questão de como se acessa a identidade. Então, o ambulatório identidade é regulado pelo SER. Então, é pela atenção primária, assim como é para o atendimento no IED, que tanto pode ser para o IED quanto pode ser para a identidade. Era só esclarecimento. Não tem mais, assim... Todo atendimento é regulado pela atenção primária. Era isso que eu queria esclarecer. Agradecer a mesa. Vamos ter outra mesa agora, mas, antes de passar para outra mesa, eu quero agradecer mais uma vez a Liga Transmasculina Carioca, agradecer o Gabivã e te falar o quanto você é importante para essa galera, porque eu estou muito... Palmas para o Gabivã, gente. Obrigada. Porque eu estou muito feliz de estar aqui com meus pares, de estar aqui com essa galera linda, com essa galera acadêmica, mas ainda me sinto muito triste de ver esse auditório vazio. Então, quanto a gente precisa de você, quanto a gente precisa resistir para a gente continuar existindo e para a política pública de fato acontecer e para a gente não ter esses números aí vergonhosos na fila de espera. Então, é isso. Muito obrigada. Falou tudo. Gente, na verdade, essa mesa é isso. A gente tem que ter começado duas horas, aí eu fico com um sentimento que está tudo corrido e tantas coisas que, de fato, a gente precisa ouvir, a gente precisa ter mais encontros como este, para a gente estar se atualizando, primeiro, e saber como funciona na ponta para a gente, enquanto sociedade, e também, enquanto legislativo, a gente buscar as nossas estratégias de sobrevivência. Então, eu já dou um alerta, principalmente para as três masculinidades que estão aqui, que essa pauta precisa estar na ponta da nossa língua, mas também na ponta das nossas articulações. Então, que nós possamos ter mais espaços disponíveis. Aí eu estou falando das nossas corporeidades para a gente estar discutindo sobre isso, porque, na verdade, eu ficaria horas ouvindo as mesas que estão aqui. Bom, a próxima mesa eu vou dividir ela em duas, porque tem uma galera que precisa sair urgente, um para a México, o outro. Sendo que... Vou passar para o Giovanni, já estou falando que o Vic está trazendo, está distribuindo as propostas enquanto Liga Transmasculina, o Ibrat, junto, a gente construindo essa política de vida para as transmasculinidades, junto com os órgãos aqui representados. E, no final, falo mais ou menos rapidinho sobre o IGT que a gente quer criar, junto com todos que estão aqui. Desde já, obrigado, obrigado, doutora. Ela já tinha que dar uma saídinha já. mas, gente, não tem só o IED, vamos ocupar aquele lugar lá e com estratégia. Bora lá. Acho que é isso. O Gabi falou tudo. Eu vou, essa mesa, eu vou mediar mesmo. Então, é importante... E, gente, quem estava... Era você mesmo? Tem um dinheiro aqui. Pega aqui. É. Então, gente... Ai, meu Deus. vocês viram o bagulho. Mas vamos lá. Essa mesa, que é a mesa que eu acho, assim... Sim, todas as mesas são importantes, mas essa mesa, eu acho que ela tem um grau e um peso de importância um pouquinho maior, porque é o balanço das pessoas, que a gente está falando sobre saúde, então, é o balanço da nossa comunidade transmasculina de nós mesmos. Então, nesse ponto, enfim, queria começar falando isso, da importância desse processo. e aí eu vou convidar pessoas maravilhosas, homens trans, pessoas transmasculinas incríveis, que eu admiro todas. Primeiro deles é o Diego Monteiro, nosso... Sim, doula de adoção, informação e comunicador popular, cofundador do projeto social Trans in Class e da roda de famílias LGBTQIAP+, do Rio de Janeiro. E pai de gêmeos! Pai de gêmeos! Está grávida! Obrigado, amigo, por compor essa mesa. Micael Ângelo, também quero convidar. Mica. Salve de palmas, Micael, trans, não binário, poeta, ativista na luta pela humanização de pessoas vivendo com HIV e AIDS, antirracista e na luta por pessoas trans no sistema carcerário vivendo com vulnerabilidades na rua. atualmente secretário da RNTT-HP, RJ, Rede de Pessoas Trans Vendo com HIV e AIDS no Rio de Janeiro. Antiespecista. Falei certo, não é, Mica? Arrasou. Grax Medina, transmasculino brasileiro naturalizado. Uma salva de palmas para o Grax Medina, gente. Naturalizado. Licenciado em Ciências da Comunicação e Marketing, pós-graduando em Gênero e Sexualidade, analista de comunicação, produtor de visual e documentarista, sócio da Associação Brasileira de Cinema e da APTA e cofundador e coordenador do coletivo 086. E tem mais uma coisa que ele me pediu para falar, que eu não estou aqui porque nem esqueci de botar, que é o seguinte, primeiro estrangeiro transmasculino com retificação de gênero e nome, publicado no Diário Oficial da União Nacional pelo Ministério da Justiça. Então, uma salva de palmas por isso. Entendeu? Bravo. E, por último, nosso maravilhoso Omari Scaramboni, artista, multimídia, ativista trans e pesquisador acadêmico. Pode bater palmas, gente, enquanto eu vou falando. Condutorado pela UERJ, fez parte da organização de três festivais, BMCUR, da UERJ, foi voluntário nos primeiros grupos de Preparanem e do início da Casa Nem, do Bico do Rato. Atualmente, faz trabalhos voluntários de sensibilização junto aos servidores da Clínica da Família e unidades do Estado, ajudando a administrar grupos de apoio à saúde trans. Muito obrigado. Olha só que piso. E depois tem mais gente, que essa aqui a gente vai dividir em dois. Como eu tenho um dentista cinco e meia, eu vou pedir muito sério para vocês. Eu estou sofrendo com essa parada de dente já tem umas semanas, eu estou exausto. Então, vamos ser breve. Essa mesa... Por favor, gente, estou sendo muito sincera aqui. A gente sabe saúde, a gente está falando sobre isso. Enfim, essa mesa... É isso. Então, por favor, vamos ser breve. Mas, então, lá, vamos apresentar a mesa. Por uma saúde transinclusiva, o balanço da comunidade transmasculina. Daí eu vou falar... Vou passar a palavra primeiro para o Micael, porque ele também tem um compromisso, precisa sair. Daí eu vou pedir para vocês falarem as suas perspectivas em relação a isso, o balanço de vocês mesmos. Então, dentro da individualidade de vocês, dessa trajetória e bagagem que cada um de vocês carregam, trazer essa perspectiva em três minutos. Vou pedir três minutos. Por favor, três minutos. E aí eu vou ficar chato com o tempo. Viu, Noah? Então, já começa a econometrar aí. Vamos lá, Micael, contigo, amigo. Oi, gente. Boa tarde. Não sou uma pessoa da faculdade, então, minhas falas assim, mas estamos aí nesse caminho também. Enquanto da minha vivência, uma pessoa que viveu com HIV desde 2016, eu tenho uma forte questão com isso, porque não existem pautas para nós, pessoas transmasculinas, não binárias, que possuem vulva, vagina, buceta, como as pessoas prefiram falar. Não tem cartilhas de proteção, não tem indução de propagandas a nós. Nem no início da PrEP, em 2016, 2015, tinha a nossa entrada dentro desses projetos. E, enquanto eu, uma pessoa que procurei PrEP durante 2016 até 2018, fui negada em todos os momentos, e fui contrair HIV em 2018, eu digo que essa espera pela nossa saúde é muito catastrófica. E até quando a gente pode esperar? Hoje em dia, minha fala é outra. Eu sou uma pessoa vivendo com HIV, tenho saúde, isso não independe, mas até quando vamos ser cortados, diferenciados dentro da comunidade trans, enquanto toda uma outra comunidade pode e a gente não. E, ainda assim, o governo lançou uma propaganda no dia 1º de dezembro, e aí tinha um casal de uma travesti, um homem cisgênero, dois homens cisgêneros, e não tinham... dois homens cisgêneros, um homem cisgênero, uma mulher cisgênera, e não tinha nenhuma questão que remetia às nossas corporeidades, nenhuma corporeidade de buceta, na verdade. E isso é uma questão bem específica da sociedade que nos invisibiliza, independente de como a gente esteja. Mesmo antes, quando as pessoas nos designavam mulher, a gente vinha com essa vivência que nos excluía, tanto depois que a gente se entende transmasculino, homem trans, não binário, dentro de uma perspectiva masculina, a gente ainda continua invisibilizados. E, dentro do movimento, isso é muito forte, dentro do movimento com as pessoas neurodivergentes, a nossa comunidade transmasculina é uma comunidade que tem muita pessoa neurodivergente, e as pessoas esquecem disso, as pessoas diminuem nossas vivências, ainda assim, diminuem nossos sofrimentos, nossos traumas, e todas as nossas questões que a gente carrega, desde a infância, que faz a gente ter essas questões. Então, eu acho que a gente tem que conseguir ultrapassar essas barreiras. Eu torço muito para ter muitas transmasculinidades, pessoas não binárias, dentro da Fiocruz, que é onde eu faço meu tratamento, e porque uma amiga conseguiu para mim, assim, e eu não vejo outras pessoas, seja para a PrEP, PEP, ou pessoas que tenham descoberto que estão vivendo com HIV, mas, tipo, lá não tem. É só travestis e mulheres trans, e eu quero mais na nossa comunidade, porque sobre travesti e mulher trans, a gente já vê, e sobre nós, a gente fica para baixo, e depois ainda falam que a gente não sofre, e quando chamam a gente, é só para segurar uma escada, fazer um forço, botar uma lâmpada, e é só para isso que a gente continua servindo dentro do movimento. Então, bora lá. A gente faz apelo fora do movimento também na saúde, mas dentro também as pessoas têm que entender que a gente é necessidade, que a gente não vive mais na década de 70 só travestis e mulheres trans. e nós estamos aqui. É isso, amigo. Muito, muito importante a tua fala, muito, muito, assim, de ser realmente colocado no centro, porque a gente tem demandas específicas e a gente sofre muito com isso, e a comunidade trans não pode ser resumida a mulheres trans e travestis, porque não é. A comunidade trans não é só isso. Arrasou, amigo. Agora, vamos passar a palavra para o Di, nosso maravilhoso, do Grave de Paz, e sim. Porque o psicólogo também saiu de tronha. É isso, amigo. Vai lá. Arrasa. Então, vou convidar outra pessoa para compor aqui, maravilhoso também, Leonardo Peçanha, para compor a mesa. Já aproveita aqui o banco. Profissional de Educação Física no Ambulatório Trans, identidade do PCUERJ, escritor e doutorando em Saúde Coletiva, da Fiocruz, membro do Fórum Nacional de Travestis e Transsexuais, Negros e Negras, Fona Trans, e da Liga Transmasculina, João da Bioneri. É um dos organizadores e autor do livro Transmasculindades Negras, Narrativas Plurais em Primeira Pessoa. Uma salva de palmas para ele mais uma vez, porque ele é bravo, mais velho, transestralidade, entendeu? É isso aí. E agora, a palavra com o Dino. Gente, como é que eu vou falar sobre ciclo gravídico corporal, direitos sexuais, reprodutivos, pós-parto, um monte de coisa, menstruação, em três minutos. Então, depois, se vocês quiserem saber mais sobre o meu trabalho, depois a gente pode conversar. Eu não vou conseguir me estender muito para explicar o que é doula, o que é que a doula faz, mas, basicamente, estamos aí lutando pelos direitos sexuais e reprodutivos. e eu acho que... Vamos lá. A gente tem muitas pautas, muitas pautas dentro disso. Eu acho que posso começar falando, pegando um pouco do que o Mikael falou, de que a gente já vai sofrendo muitas violências desde que a gente é designado como mulher pela sociedade. Se a gente for pensar em violência obstétrica, violências que acontecem dentro do tempo de gravidez, violência no pós-parto, violência na hora do parto, é uma coisa que atinge todo mundo que engravida, é uma coisa que atinge mulheres cis, brancas, rícaras, héteras. Se você pesquisar agora no Google, você vai ver coisas absurdas que acontecem com pessoas que têm voz, pessoas que poderiam expor na internet essas violências, que teriam acesso a denunciar, e acontece muito com essas pessoas, pessoas que têm dinheiro a pagar, médico particular, inclusive, plano de saúde, às vezes, pode ser pior do que o SUS, por alguns aspectos, nesse sentido. Então, imagina com pessoas que têm vários outros recortes, imagina como não é o racismo obstétrico para as pessoas negras e para as pessoas indígenas, imagina como não é para as pessoas com deficiência, que não têm intérprete nas maternidades, a gente não vê intérprete de Libras ou de audiodiscrução, audiodiscrução, enfim. Aí, quando a gente entra nas transmasculinidades, vem aquela coisa também que já foi falada de ser um espaço feminino, um espaço feito para mulheres cis e, digo mais também, mulheres cis hétero. É também um espaço pensado muito na heteronormatividade, sendo que a gente está num país que, sei lá, gente, é muita gente no país, não vou lembrar o dado agora, não tem nem o pai no registro. O abandono paterno do homem cis é muito grande. Então, até essa estrutura hétero também é muito arcaica. Então... Ih, gente! Despertador de remédio. Gravidez é isso, não é? É tudo da hora. Então, assim, são espaços que, assim, eu luto muito também pela comunicação inclusiva, porque são espaços que a gente já sofre violência para acessar a partir da comunicação. Do que já foi falado aqui, de desrespeito ao nome social e tudo mais. Aí está lá no prontuário mãe e pai, e aí quem é engravida é mãe, aí, obrigatoriamente, a criança tem um pai que é homem cis. Sabe? Coisas que... Eu estou dando exemplos para vocês verem que é tão absurdo que até quem é cis hétero vai passar por essas questões, imagina a gente. Então, imagina um casal de duas mulheres, imagina um casal de dois homens, imagina um casal de uma pessoa, um casal hétero, mas que é trans, e aí vai ter que ser tratado como se o pai fosse a mãe, a mãe fosse o pai, enfim. Então, ai, gente. Então, enfim, essa questão da comunicação, para mim, é uma base, porque já começa aí, a gente já não consegue acessar esses direitos por conta disso, que a gente chega lá e vão querer botar a gente no lugar de mãe quando a gente não se identifica como tal, e, enfim. E aí, isso é uma das questões, gente, mas, assim, para não entrar em coisas mais pesadas, porque aí acontecem violências horríveis, assim. Isso é só a questão da ponta do iceberg, aquilo que a gente consegue já ver assim que a gente pisa lá, mas depois o que acontece nas violências por aí. Então, é isso, gente. passando aí para o Léo. Não, desculpa, calma. A dinâmica é porque o Gabi falou que ia ficar muito feio se tivesse um buraco aqui na mesa. Aí o Léo vai ouvir, mas aí do lado. Entendeu? Vai ficar ouvindo aqui, o mais velho na mesa, ouvindo isso. Mas a gente vai seguir, o Léo fala na próxima mesa, então a gente vai passar agora para o Grax. Grax Medina. Boa tarde, pessoal. Eu vou tentar falar um pouco menos de Portunhol. Eu tenho praticamente 13 anos que moro aqui no Brasil. Eu cheguei no 2011 através de uma bolsa para fazer intercâmbio no mestrado na Universidade Federal do Piauí, onde eu morei 10 anos. Em questões de saúde transmasculina, para mim, tem sido uma barreira muito grande, tanto no SUS quanto nos planos de saúde. Primeiro no SUS, porque, por ser estrangeiro, eles não queriam me dar assistência médica de nenhum tipo. Aí eu tive que correr atrás de fazer um plano de saúde. E a partir do momento que comecei a minha transição para poder fazer a minha mudança de nome e gênero na minha documentação, foi outra dor de cabeça. Eu tenho uma filosofia de que eu resolvo uma burocracia por ano, porque Brasil é o país das burocracias. E para estrangeiros, se acreditem, bem pior do que para brasileiros. Eu demorei praticamente quase dois anos para conseguir minha naturalização. E quando ela, por fim, foi publicada no Diário Oficial da União, que foi através, inclusive, de uma liminar de um juiz, eles publicaram ainda com o meu nome antigo e com a data de nascimento errada. Aí eu tive que ir atrás de um advogado para poder corrigir a data de nascimento e também um nome. E, inclusive, o advogado foi transfóbico comigo, porque ele conseguiu mudar primeiro a data de nascimento e, quando perguntei e questionei sobre o nome, ele disse que isso não tinha sido o acordo. Quando eu procurei ele, na realidade, foi para tentar mudar primeiro o nome do que a data de nascimento. E ainda se passou mais uns seis, sete meses. Eu dei a naturalização em novembro de 2019, a mesma saiu em setembro de 2021. Claro, também teve pandemia, porque a gente teve praticamente tudo parado em 2020. só que foi publicado tudo errado no 2021. Isso eu consegui resolver em março, março, maio de 2022. E, a partir de lá para cá, foi outra burocracia que eu estou tentando ainda resolver, que foi ir atrás de meu RG, meu CPF todo mudado, já certinho, a partir de que já tive a publicação oficial, do nome e gênero já retificado. porém, ainda estou com, já consegui mudar todos os documentos, habilitação, RG, passaporte, todos, mas, infelizmente, ainda não consigo, o mais importante que é o cartão do SUS. Não consigo mudar de jeito nenhum, nem pelo aplicativo, nem no Disque SUS, nem no postinho de saúde. em nenhuma das clínicas que eu vou, eles alegam que lá, eles puxam, supostamente, eles puxam os dados do site do meu Gov. Só que, se eles, de fato, fizessem isso, lá no meu Gov, já está mudado. O nome já foi mudado na Receita Federal. Aí, quando eu preciso do cartão, por exemplo, eu precisei do cartão das vacinas do Covid para uma vaga de emprego, ele está ainda com o nome antigo, porque lá no aplicativo do SUS, você está com o nome antigo. E eu já estou com meus dados todos e o meu nome retificado. Então, aí fica o questionamento. De quem que é esse cartão de vacinação, sendo que não está no meu nome. E já fiz, na ouvidoria do site do SUS, pelo meu Gov, já fiz a denúncia, mas eles alegam que é com a Unidade Vásica de Saúde. Já fui a umas quatro Unidades Vásicas de Saúde. Eles alegam que não é com eles, que é no Disque SUS. Eu ligo para o Disque SUS e eles alegam que não é com eles e eu estou há mais de um ano tentando resolver, eu ainda não consigo resolver esse problema. E também já tive outros problemas também de saúde, e eu vi aqui algumas pessoas da área da medicina falando que as pessoas trans têm que acudir a atendimento médico e tal. Só que o que adianta a gente acudir aos médicos, às clínicas de atendimento de saúde, quando na realidade os médicos não estão preparados para não se receber. Eu teve uns dois anos atrás que eu tive uma infecção urinária, eu precisei ir no urologista. Eu indiquei lá para a assistente dele, que eu era uma pessoa transmasculina e tal. Aí, quando ele foi fazer a ultração, ele ficou assustado porque eu tinha útero. E, acreditem ou não, ele pediu para eu baixar a minha cueca para ver o que eu tinha entre as pernas, depois de ele me perguntar quatro vezes se eu sabia que eu tinha útero e eu afirmando para ele que eu sabia que eu tinha útero. Meu Deus, amigo. Então, se os próprios médicos, e foi pelo plano de saúde, se os próprios médicos não estão preparados para atender o nosso corpo, que na realidade não tem nada de diferente para os outros corpos, porque eles estudam anatomia ainda na faculdade e são os mesmos corpos. Então, eu acho que, na realidade, são os médicos que têm que começar a ensinar para eles, para eles se aprenderem ainda na faculdade sobre o corpo, de novo, da anatomia das pessoas. E é praticamente isso. Arrasou, amigo. Obrigado. Nossa, é muito difícil. Arrasou expondo isso para a gente, mas é muito difícil, é muito triste, porque é um despreparo, e é um despreparo mais movido por motivação política, mesmo de ideologia, na minha cabeça, do que de fato de conhecimento. Porque, como você falou, o nosso corpo é um corpo. É um corpo. Ainda é estudado. E é sobre isso. Mari, você, amigo, vamos lá. Por favor, atenção ao tempo. Aí olha para o No, ali fica esse rostinho bonito dele, mas ele vai estar controlando o tempo aí para vocês. Boa tarde a todos e todes. Me chamo Mari Scaramboni. Eu descobri a transmasculinidade em 2013, terminando o mestrado na UERJ. e, por ter já 40 anos, demorei um bocado para começar a transição de uma forma hormonal, mas já me declarava transmasculino desde 2013. Eu organizei palestras e seminários na UERJ sobre a questão queer e transmasculina. E, assim, é muito engraçado, porque essa transfobia que a gente sofre na sociedade, a gente sofre até no meio. Desde até 2019, eu muitas vezes fui questionado à minha transmasculinidade, apesar de me considerar transmasculino não binário, por não hormonizar. Então, não adiantava eu ter o cabelo curto, eu não era visto como um transmasculino por não hormonizar, mas eu não hormonizava por não ter condição financeira, por não ter apoio familiar. Então, a gente vê que esses percursos existem. E hoje, por acaso, vindo para cá de manhã, eu já sofri uma transfobia em um grupo trans, dizendo que não existe transmasculino não binário. Ou é não binário, todo não binário é trans, então não existe transmasculines não binários. E aí, assim, a gente sabe que tem que ainda discutir muita coisa, mas é passo por passo. Mas, na verdade, o que eu queria mais pontuar aqui é uma necessidade que surgiu em outros grupos de saúde sobre a cirurgia transmasculinizadora, que existem poucos órgãos, atualmente só o IED que está fazendo essa cirurgia, e existem problemas que surgem, não são todas as pessoas que têm problemas com médicos, mas existem alguns problemas que surgem que criam alguns traumas e a gente precisa criar meios também de poder lidar com isso. A gente tem a Universidade Federal que, ano passado, fez duas ou três cirurgias masculinizadoras independentemente dos ambulatórios. Existem projetos, existem planos de saúde que têm médicos que fazem a cirurgia, mas são completamente transfóbicos. Isso é falado nos grupos, mas, ao mesmo tempo, existe um certo receio de expor isso, porque, mesmo com toda a transfobia e com todos os resultados mal feitos das cirurgias, ainda é uma única forma de acesso para muitas pessoas. Então, é uma coisa que a gente precisava também pensar em como monitorar esses procedimentos e como dar apoio às pessoas que se sentem desamparadas, que, por acaso, são muitas, e que a gente precisa também não largar a mão deles. Sim, amigo. É isso. Só para concluir essa mesa, eu acho que tem um ponto importante, que é um ponto que eu venho batendo muito na tecla, principalmente sobre essa questão da humanização, que eu acho que é para além... Tem um ponto da sociedade não entender, que é desassociar que pessoas trans, a identidade não precisa necessariamente ter a ver com a afirmação de gênero, expressão de gênero, mas tem um ponto da humanização que, para mim, que é o pior nesse sentido, que é de segurança física. Eu acho que a sociedade ainda é normativa, a sociedade ainda é cisnormativa, ainda que a gente não queira, que a gente tente que ela não seja justamente essa nossa luta. Mas, quando a gente sai na rua, as pessoas olham para a nossa cara e têm uma leitura, e essa leitura é normativa. Então, tem um ponto sobre... Sabe, que você estava falando sobre hormonização e as pessoas... Você precisa para ser trans? Não, você não precisa. Mas a sociedade vai te cobrar de uma forma, de acordo com aquela leitura ali que ela vai ter de você, e que é normativa. Então, é um processo que, às vezes, coloca a gente em risco mesmo, em risco de segurança, que é o ponto que eu tenho batido muito nisso, de quando a gente precisa entrar no banheiro, por exemplo, quando eu preciso entrar no banheiro e estou, sei lá, um tempo sem tomar hormônio e para a sociedade se gênero e estou com cara de sapatão, como é que eu estou? Eu estou em risco naquele espaço. E aí eu não consigo adentrar um banheiro feminino. Para mim não dá, porque eu também vou... Para elas vai ser uma outra parada. Então, assim, é para além, sabe? É sobre se ver ao se olhar? É. Mas também é sobre estar seguro. E eu acho que essa parada que você trouxe agora me lembrou muito disso. Eu não queria não falar a respeito, mas muito obrigado pela contribuição de vocês. eu admiro todos vocês. Eu queria deixar um pouquinho de falar um pouquinho mais, porque é muito importante as coisas que ele fala. Obrigada. Então, gente, sobre essa questão, por exemplo, eu não tenho nem escolha mais, eu não posso sair com roupa masculina mais. Porque as pessoas não vão ceder os passos, já queriam tretar comigo quando eu sentem no trem, porque as pessoas olham feio, porque as pessoas acham que, tipo assim, o corpo que engravida ainda é romantizado como aquele corpo super hiperfeminino da mulher de cabelo grande, super hétera, sabe? Então, tipo, não é nem mais uma escolha. Eu tenho que andar de crópede para as pessoas ver a barriga, para as pessoas não brigarem comigo por eu estar em uma fila preferencial, sabe? Então, é sobre essa questão. Eu fico pensando o quanto... Eu conheço várias outras pessoas transmasculinas que engravidaram, engravidaram num período em que estavam com a tal da passabilidade cis, e o que passavam. E aí eu até fico até aleviado de ter parado a harmonização antes, porque agora é menos problema com os médicos, que eles sismam com hormônio, que agora eu posso, tipo, tentar passar como uma mulher para sofrer menos preconceito. Ainda sofro, porque ainda tenho cabelo curto, etc., sabe? Mas é isso. Às vezes a gente não tem nem escolha, né? Às vezes a gente, tipo assim, ah, por exemplo, a gente transmasculina, né? Muitos transmasculinos são viades, ou, enfim, a gente gosta de se maquiar, quer fazer uma drag, a gente pode? A gente não pode, porque a gente tem que usar a roupa masculina para poder ter uma segurança na rua, para poder não desitimizarem, para não ter o que ouvir. Ah, você não queria ser homem? Por que você está de batom? Sabe? Então, é isso, né? Tipo, o que vocês estão falando eu concordo super. Às vezes a gente não tem nem esse poder de escolha, né? Ainda tem que ter uma grande educação da sociedade para entender o que é gênero, né? Só fazer aqui uma fala, complementando a fala dele. Mas aí, 30 segundos. Meu dentista tem que ver. Às vezes também isso é muito contraditório, porque, no sentido, tipo assim, quando a gente assume como transmasculinidade, né? E mesmo tomando hormônio e tudo, a gente não pode mais ser quem a gente era. Demonstrar afeto, poder chorar, porque, ah, não se quer ser homem. Então, eu várias vezes sofro de homofobia, mesmo sem ser gay. Só pelo fato, só pelo fato de eu chegar, só pelo fato de eu chegar e abraçar e beijar meus amigos do jeito que eu sempre beijava na bochecha. Sim. Sabe? E, tipo assim, é uma coisa, uma transfobia que a gente sofre, inclusive, dentro da sigla LGBT. Sim. Além dos caras gays cis, esqueci a palavra em português, mas hipersexualizar os nossos corpos. Sim, completamente. Muito. Eu recebo, tipo assim, eu posso até mostrar para vocês vários prints que eu tenho no meu Instagram de caras, inclusive, pastores, caras cis gays, me mandando oi, vamos sair, qual que é a tua, a tua namorada. Tipo assim, pessoas que eu nem conheço, nunca nem vi na vida. Não, é babado, realmente. Mas é importante também a gente ter essa troca, assim, eu sei que a gente está corrido com o tempo, mas é importante, a gente deixou as pessoas cis falarem a beça, então é importante também a gente falar aqui a beça, mesmo correndo o tempo. Mas é sobre esse debate, eu acho que tem um ponto também de disputa de imaginário social, só para concluir essa mesa aqui, maravilhosa, dentro das masculinidades. A masculinidade, ela não pode ser uma só, cara, não é sobre isso, entendeu? A gente pode, sim, se abraçar, botar maquiagem, o que a gente quiser fazer, a nossa masculinidade, ela é construída de outro lugar. E a sociedade, ela não executa esse tipo de pensamento quando acha que a masculinidade, ela só é a branca, só é a cisgênera, só é a normativa, entendeu? Isso é o problema da parada também, e é onde a gente tem que disputar para avançar. Hoje a gente entende que tem mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres trans travestis, e tem movimentos políticos disso. A gente tem que entender também que a masculinidade, ela não é só uma, e ela não pode ser, porque, senão, a gente não vai existir dentro dela, está ligado? E a gente não quer, e a gente não faz questão, a nossa disputa é outra. Enfim, finaliza essa mesa dessa forma, porque acabou aqui por causa do dentista. Vamos lá, gente, vamos trocar de gente. Obrigada. Salva de palmas! Então, essa próxima mesa que a gente pensou em... Acho que a Márcia Brasil trouxe muito do que é a Liga. Não vou falar muito, não, porque eu sei que está com pressa, está? Sobre o legado do João, e a importância de a gente estar trazendo, e quando a gente pensou agora, vamos dividir por causa do tempo, e ter o Léo, que eu brinco com ele, que ele é o nosso cacura, mas a gente sabe o quanto a vida do Léo, a presença dele, a luta dele, a militância dele, o ativismo dele é importante. Vocês bateram palmas para mim, mas eu queria que vocês bateram muito mais agora para ele. Por favor. Leonardo trouxe a visibilidade das transmasculinidades no estado do Rio de Janeiro e para o Brasil. Então, ele é para além de só Rio, ele é nacional. Então, obrigado aí pela tua luta. E, pensando nisso, com todo o respeito ao Cacura, nosso, a gente também vai trazer o Caio, vou deixar você falar da galera aí, tudo bem, mas com muito carinho, a gente ter um adolescente trans, transmasculino, preto, junto com a nossa ancestralidade. A gente também tem, não é só Giovanna Baby, mas junto com a nossa ancestralidade. Então, pode apresentar, mas eu achava que era muito importante a gente ver essas duas gerações e o quanto de trabalho a gente ainda tem aí. Então, desde já, já quero te agradecer, Léo, porque tudo isso aqui é construção sua lá atrás. Tá, beleza? É isso. Palmas para o Léo, gente. Aqui, só para você segurar. Ai, tem muito papel, eu sou toda atrapalhada, como vocês já devem ter percebido ao longo desse dia de hoje. Mas vamos lá, Caio Castro, gente! Caio Castro, adolescente trans, estudante do ensino fundamental do Colune, na UF. Arrasou, viu? Palmas para você, Caio Castro. Amei. Leonardo, eu já apresentei. Vamos lá. Amiel Vieira, transmasculine, intersexo, sociólogo, doutor em biomédica, ética aplicada e saúde coletiva. Gente, doutor, apalda muito o nosso doutor, diretor dos programas da Intersexo Brasil. Muito obrigado, amigo. E Rafael Gomes, agente produtor de cidadania e educador social da Coordenadoria de Diversidade Sexual da Prefeitura do Rio de Janeiro e graduando em psicologia. Está babado, viu? Gente, como eu expliquei para outra mesa, essa daqui também é a mesma lógica. Vamos colocar um teto aí de três minutinhos, o Noa está controlando o tempo por conta da nossa dinâmica, mas é isso. Eu queria que vocês falassem sobre a perspectiva de vocês dentro da individualidade de cada um, de cada vivência de vocês, como que atravessa essa questão, e também por reivindicar. Essa mesa é por uma saúde transinclusiva, balanço da comunidade transmasculina. Então, é dizer quais são as reivindicações que vocês, dentro da especificidade de cada um, dentro da trajetória da vivência de vocês, reivindicam para uma saúde mais transinclusiva. Daí eu vou começar com o Caio, vamos fazer esse começo assim, depois a gente passa para o Léo, e aí a gente vai seguindo entre a Miel e, por último, o Rafa encerrando. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Gabi pelo convite, porque acho muito importante ter uma adolescente trans nesse espaço, porque, normalmente, a gente é muito invisibilizado. Enfim, eu sou um adolescente preto, não tenho uma renda alta, mas, enfim, vou começar falando um pouco sobre mim. Meu nome é Caio, como já foi apresentado. Eu sou estudante do Colégio Federal da UFIO, tenho 14 anos e sou um menino trans. E eu gosto muito de falar que eu sou um menino trans, porque... Desculpe, a gente está nervosa. Porque crianças e adolescentes trans existem, sabe? E eu acho importante enfatizar sempre isso, porque a gente não existe para muita gente, sabe? Por exemplo, aqui vou falar algo da minha vivência no meu cotidiano. Teve a parada LGBT ano passado e, infelizmente, eu não pude subir no tria elétrico do Mães pela Diversidade, certo? Porque a feitura proibiu menores de 18 anos, sabe? Porque eles acham que a gente não existe e eu acho que isso é muito ruim, entende? E a gente está em todo lugar, sabe? A gente está nos ônibus, a gente está na rua, a gente está na escola. Então, invisibilizarem a gente, fingir que a gente não existe, é como se estivessem fechando os olhos, sabe? Para uma coisa que é real, que está todo dia, que você vai conviver, sabe? Então, eu acho que é muito importante dizer isso, tá? Eu ainda não harmonizo, porque eu só tenho 14 anos, então eu não posso estar harmonizando, mas eu luto muito para que, quando chegue a minha hora, para que eu finalmente conseguir harmonizar, eu tenha isso com uma qualidade de vida, certo? De uma maneira barata, uma maneira acessível, sabe? Para que eu não precise estar, assim, com essa dificuldade que meus amigos, meus companheiros têm, porque é algo caro, é algo que é difícil acesso, sabe? É algo que as pessoas não têm, os médicos, por exemplo, não têm um amplo conhecimento, então eu acho que isso é muito importante, sabe? Eu moro em Niterói, em Niterói, e eu tenho muita, muita dificuldade, por exemplo, de conseguir acompanhamento médico, sabe? Um acompanhamento médico de qualidade, que eu não me sinta, assim, mal de estar frequentando, sabe? Que tenham respeito, então eu tenho que vir para o Rio para eu conseguir ir lá na UERJ, sabe? Ter um acompanhamento de qualidade, um acompanhamento que me respeitem, que respeitem o meu corpo e que respeitem o meu lugar, assim como adolescente. E as pessoas se incomodam, sabe? Se incomodam de me ver nos lugares, porque eles não querem que a gente exista, sabe? eles não querem que a gente exista, eu quero que a minha vida consiga chegar até os 80 anos, mas eu não quero que eu chegue até os 80 anos, assim, com uma vida ruim. Eu quero chegar aos 80 anos com qualidade de vida, e eu acho que é importante dizer isso, sabe? Porque a nossa vida é balanizada, balanizada, sabe? Eles fingem que a gente não existe, isso é muito ruim. Eu fico até meio desfuncionada. Então, eu luto todos os anos, na minha escola, pelo menos, para que eu consiga ter absorvente no banheiro, uma saúde menstrual que é banalizada, que, enfim, fingem que não existe e que é muito ruim, porque amigos meus não frequentam banheiro por vergonha. Isso ocasiona uma invasão escolar, e a gente sabe que, sem educação, ninguém chega, tem uma vida ruim futuramente. Então, eu luto muito e componho a luta de vários companheiros meus presentes aqui na banca, o Gab, por exemplo, para que a gente tenha uma vida pós, uma vida futura melhor. Entende? Então, é só querendo finalizar a minha fala, agradecendo todos vocês pela presença, e é isso. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Azul. Aí, gente, vamos ser rápido agora, sem se estender. Quando não colocar, conclua, por favor. Falta nove minutos para a minha consulta. Vamos lá. Logo para mim. Logo na minha vez. Logo na minha vez. Mas não tem problema, não. Qualquer coisa o Gabi assumir daqui. Pode ir. Estou só zoando. Primeiro, eu queria agradecer a todas as pessoas que possibilitaram esse evento de hoje, a construção dele. É muito importante a gente fazer eventos protagonizados por pessoas transmasculinas, homens trans, porque a gente é privado, muitas das vezes, de estar nesses lugares. Eventos feitos pela própria comunidade LGBTQIA PN+. Então, nós mesmos agora estamos fazendo os nossos eventos, organizando e chamando. Então, isso é superimportante. Todo mundo que construiu isso junto. Eu queria pegar a fala tanto dele, tanto da mesa anterior, para começar a falar, porque ele falou de qualidade de vida. A gente não quer pessoas salvadoras. A gente não quer pessoas que salvem a gente, que façam favor pela gente. A gente apenas quer o que a gente tem direito de ter. Nosso atendimento básico, nosso atendimento com dignidade. A gente não quer favor. Nunca quisemos. Acho que a sociedade como um todo não quer. Então, a gente não quer que ninguém venha aqui e fale que está salvando vida, que está salvando ou qualquer coisa nesse sentido. Porque a gente não precisa disso. A gente precisa de dignidade. Nessa mesma linha, quando foi dito aqui a questão da leitura social, que é a forma como a gente se expressa, eu ainda coloco uma outra camada. Mesmo a leitura social, por um olhar binário, não nos protege. Ela não me protege, porque eu sou homem negro. Não me protege. Quando eu comecei a ser lido como homem, eu passei a sofrer racismo e transfobia. Não está descolado. O racismo de um lado, a transfobia de outro. É tudo junto. E aí eu penso, pessoas PCDs, pessoas gordas, pessoas com outras interseccionalidades, também não está descolado. Então, na experiência da transmasculidade nida, por exemplo, que é que eu falo com propriedades, que vi um livro sobre isso, qual é a leitura social que vocês querem de um corpo de uma pessoa transmasculina, então? Se é desconstruída, está ruim. A binária está ruim. A hétero está ruim. A gay está ruim. E vocês querem o quê? Que a gente mola. E os dados, quando foram, trouxeram aqui os dados, diversas pesquisas já apontam o alto índice que a gente tem de ideação e de tentativa de suicídio. Ou seja, toda essa estrutura suicida a gente. Não é culpa nossa. Não é porque a gente está desconfortável com o nosso corpo e temos que tomar hormônios para poder... A gente faz o que a gente faz porque a gente quer se sentir confortável com a gente. Mas a gente torna um sistema de fora para dentro que não aceita a gente como a gente é. E isso é muito complexo. Entrar num consultório e a pessoa não entender que você é uma pessoa intersexo e transexual. Entrar num consultório e você não entender que você está grávido, que você é uma pessoa negra e que você não tem que ter força para parir. Entrar num consultório e você não quer fazer reposição hormonal por qualquer motivo que seja e a pessoa achar que você não é trans por isso. Ou porque você não quer fazer a cirurgia do seio, ou porque você não quer fazer a cirurgia genital. Quem decidir isso é a gente e a gente ainda está falando disso em 2024. Não é, Márcia? Ainda estamos falando disso. Por um outro lado, não menos importante, mas para deixar uma perspectiva um pouco mais positiva sobre tudo isso, vocês falam que eu sou ancestral e tudo, não posso deixar de falar na figura de uma pessoa que, para mim, é uma referência, o João Nery, que é uma grande referência. E sempre será. Fico emocionado quando falo dele. Mas uma outra pessoa que quem já me viu falar sabe que eu sempre trago ele junto é o professor Guilherme Almeida. É um homem negro trans, professor acadêmico da Escola de Serviço Social do UFRJ, que lutou durante muitos anos, muitas vezes sozinho, tanto na perspectiva epistemológica dentro do meio acadêmico, tanto estando em espaços de decisões, de tomada de decisões, onde ele era o único, muitas das vezes. Então, quando a gente fala, por exemplo, de história, entender que hoje eu estar aqui e perceber que essa geração que está aqui agora, como a Marcia B. pontuou, não é a minha geração de 2011 e 2012, é outra geração. E que isso é muito feliz a gente perceber isso. Porque, como foi dito, o bastão está sendo passado. A única coisa ruim é que as demandas ainda continuam as mesmas. Essa que é a questão. A luta, infelizmente, vai sempre ter que ser lutada. mas as demandas deveriam ser mudadas, e isso o tempo não fez acontecer. Então, acho que a gente tem que ter qualidade de vida, sim, para poder dar conta de tudo isso que a gente passa na vida, porque é uma questão bastante complexa. E, para terminar, falar que os nossos corpos, a nossa existência, por mais que a gente seja pessoas colocadas nesses não lugares, nós também somos potência. Nós temos aqui um doutor em saúde coletiva, que acabou de defender o doutorado. Nós temos aqui profissionais de saúde, nós temos aqui pessoas que são profissionais em diversas áreas. Eu estou hoje, faço parte do ambulatório transidentidade, lá no Piquê Carneiro, a comitê da professora Márcia, eu estou lá, enquanto profissional de educação física. A gente também é potência. A gente só não é mais potência porque o sistema não deixa. Porque, o dia que for permitido, a sinceridade vai acabar. Eita! Eita como habla, gente! Eu até consegui que o meu dentista deixasse a consulta para depois. Mas, amigo, sim, é sobre isso. Acho que é um ponto que a gente sempre tem que trazer a questão da interseccionalidade, porque é como os nossos corpos vivenciam. E a gente não fala muito sobre isso, não. A gente sempre está falando que é legal transicionar, mudou a minha voz, o corpo, não sei o quê. Mas também é violento para caraca se você é um corpo preto. E os dados não mentem sobre isso. A maior parte da população que é suicidada pelo sistema da nossa comunidade é preta. A maior parte da galera que é assassinada pela sociedade transfóbica é preta. Então, a gente sempre tem que estar trazendo essa questão também, esse panorama. E tem uma coisa também, só para amarrar um pouco dessa parada, desse debate. está bom, desculpa, é isso. Desculpa, gente. É porque eu achei que a mediação era assim, mas desculpa. Pode ir, o Amel. Eu sou a mão. Desculpa. Pode ir. Então, depois desse negócio todo aí. Primeiro, boa tarde a todas as pessoas. É uma honra estar com todos vocês aqui nessa mesa. E dizer que, antigamente, pensar em ser uma pessoa que falasse, eu sou um menino trans, seria questionado todas as vezes. pensar, o que é ser menino trans? Não existe. Isso continua em 2024, ainda se perguntar o que é menino trans. E aí, falando das interseccionalidades, a gente não pode esquecer que a população trans, transmasculina negra, transvestigênica e negra, mas também a comunidade intersexo, que é a comunidade mais invisível. Aqui não há uma disputa de narrativa, mas é um momento que a gente tem que falar. Qual foi o momento que vocês ouviram sobre intersexualidade aqui? Então, nesse momento, eu quero dizer sobre a sua fala. O que você falou, assim, sobre segurança. E aí, eu fui receber um laudo aqui no IED para fazer a cirurgia de mastectomia. E a pessoa que estava me entrevistando, uma psiquiatra, chegou para mim, assim, mas, escuta, por que você quer fazer essa cirurgia? Eu falei, não é só por uma afirmação de gênero, mas também por segurança. Ela falou, então, infelizmente, você vai ter que conversar com o meu psicólogo antes disso. Por que que falou isso? porque a cirurgia, ela tem que ser por segurança? Não. É porque você quer fazer. Mas, é como o Léo acabou de falar, tudo anda junto. Não dá para dizer que, assim, ah, não, é um negócio que anda separado. Raça é uma coisa, questão trans é outra, segurança é outra, saúde é outra, não estou enxergando o número, então, lancei um óculos. Mas, só para, vou encerrar falando duas coisas. Enquanto a gente não conseguir entender que todas essas coisas caminham juntas, a nossa luta continuará sempre lá atrás. e eu vou dizer para vocês que andamos desde que João Nery começou a lutar, talvez, mas não tanto. Continuamos do mesmo jeito. E aí, eu vou encerrar dizendo uma coisa, a possibilidade da mudança não só é nossa, como pessoas transmasculinas, mas a cisgenialidade, ela tem que ter papel essencial nesse momento, de pegar a mão e ir junto com a gente e falar assim, vamos juntos, porque a cisgenialidade, ela continua achando que não precisa ser esse corpo que diz ser. Obrigado. é isso, gente, e assim a gente finaliza a mesa, agradecer mais uma vez toda a participação de todos vocês. Ah, não, arrasou, é isso, amiga. Boa tarde, pessoal. Não vou me alongar muito por conta do tempo, mas em relação a essa invisibilização das transmasculinidades nos equipamentos de saúde, é um fato e a gente precisa sempre estar debatendo sobre essas coisas. Falou muito de capacitação, mas para além da capacitação, o que eu vejo o meu balanceamento é que além dessas capacitações, a gente precisa fiscalizar esses profissionais e puni-los, porque não é só sobre orientação e informação, é sobre transfobia. Então, assim, a gente precisa estar focado nisso, sim, punir esses profissionais que não querem atender a gente ou quando atendem nos causos de desconforto e crime, lembrando que transfobia é crime. E, além disso, eu estou muito feliz de estar aqui e vendo transmasculinidades presentes. Esse é um ponto que eu quero reforçar muito, para que a gente continue nesse movimento, para que a gente cada vez mais avance, para que mais caios estejam aqui e que eles, cada vez mais, com o passar do tempo, se sintam seguros, para que a gente possa estar avançando cada vez mais e conquistando as nossas pautas. Mas, para a gente conquistar, a gente tem que estar aqui, a gente tem que estar nos lugares. Quando a gente convida, a Liga Transmasculina convida, o Ibrades convida para os eventos, para as ações, a gente precisa estar, para que a gente possa conquistar. Então, encerro a minha fala, mais uma vez, agradecendo e dizendo, não farão mais políticas sem nós, pessoas transmasculinas. Esse é o encerramento do nosso seminário. Desde já agradeço todas as pessoas aqui presentes. Desculpe o horário, mas a gente também começou muito tarde. Agora, só queria que a gente tirasse o fotão enquanto o pessoal vai desligando, que já mandaram a gente embora daqui. A gente mandou as propostas para vocês. Algumas pessoas vão ser convidadas para estar participando do IGT Intersetorial. junto com o movimento social e vamos construindo ao longo do ano que o 2024 está aí. É isso.